E quem sabe a grande largada aí do Veranópolis, já que houve dois amistosos, dois jogos treinos contra equipes amadoras, né? Agora é pra valer, São Paulo de Rio Grande tá aí, equipe que o Veranópolis vai também enfrentar e quem sabe hoje dá pra se dizer que é a largada aí dessa preparação oficial do Veranópolis pro Campeonato Gaúcho de dois mil e dezoito. Estarei ao lado de Chimento Dallagnol, também de Dé Badalotti aqui nos comentários. Lá na reportagem terá Tita Sangali cobrindo aí a equipe do Veranópolis e também o Tiaguinho Moraes cobrindo a equipe do São Paulo de Rio Grande. Lembrando aí que o nosso super apoios do nosso, da nossa extraviada aí desta sexta-feira fica por conta aí de supermercados Fra Sul, Belagio, Estofados, Imóveis Personalizados, Ótica Visual, Anatur Transportes, Posto Peraque, Vuelma e também tem Brunone Tintas conosco nesta tarde aí de sexta-feira. Vamos lá, vamos saudar aqui primeiro a galera que tá aqui na nossa cabine pra poder dar o seu primeiro pitaco, o seu primeiro destaque, meu caro Chimento Dallagnol. Começando com você, meu querido, muito bom fim de tarde aí pra você e o que dá pra falar um pouquinho aí dessa expectativa aí pra esse confronto importante com o cara de campanato gaúcho, meu caro Chimento. Boa noite, Nato, Dé, Didio, todos os ouvintes, Tita, Tiaguinho. Cara, um prazer, um prazer novamente aqui na cabine da estúdio e agora tava com saudade, tava com saudade de ver os jogos do Veranópolis e ainda mais agora um jogo importante contra um time da Série A que com certeza vai brigar por pontos importantes com o Veranópolis. Feliz, feliz por ver o VEC de novo em campo, quem sabe a gente repete a boa campanha que a gente fez nesse ano, no ano de 2018, mas principalmente com aquele objetivo de sempre, humilde, pra que a gente consiga ficar na elite em 2019, né? Que a gente continue sendo o único time aí que não foi rebaixado na tiranha da dupla granada, é claro, né? Vamos lá, vamos lá, Veranópolis na cabeça. Tá certo, tá certo, Chimento, que maravilha. Também temos ele, também temos ele conosco, né? Dé Badalotti que vai aparecer aí mais na segunda metade da nossa extraviata, né, meu caro Dé? Muito boa noite, bom fim de tarde pra você, né, cara? Sozinho ainda aí, pegando em parte do gramado, digas de passagem, lá na reta final do aquecimento aí do Veranópolis. Daqui a pouquinho a bola rola pra esse amistoso que dá pra se dizer que é o primeiro em preparação ao Campeonato Gaújo, já que houve duas movimentações e duas vitórias, duas goleadas com equipes amadoras, meu caro Dé, tudo certo? Boa noite, Nato, bom ano de Chimento. Também tô com saudades de ver o Vec, cara, final já faz quase um... Ah, faz uns nove, dez meses já que não acompanhamos, e eu particularmente não acompanhei os dois primeiros testes, né? Um foi em casa, um acabando sendo fora, mas hoje é o primeiro com o time que vai disputar o campeonato, que nós vamos enfrentar, acho que fora de casa, se eu não me engano, né, em Rio Grande. E que se também, se não me falha a memória, nos dois jogos que nós enfrentamos ele aqui... Vamos confirmar tudo. Esse ano e ano passado, acho que foi meio reverso o resultado, né? Então, tá meio engasgado esses malucos aí, né? Vamos ver se o Vec faz um bom jogo hoje, vamos ver como é que tá a equipe aí. Esperamos que esse começo de treinamento aí já mostre alguma coisa, que dê uma pequena esperança pra gente, talvez, fazer igualar a campanha que fizemos ano passado, que foi muito boa. Tá certo, tá certo, meu caro Dé Badalote. É verdade, bem lembrado, Chimento. Bem lembrado dessa situação que o Dé colocou, porque nos últimos anos são derrotas. São derrotas, são jogos complicados. Quando São Paulo, aqui, no estádio Antônio Davi Farina, lembro-me que há dois, quem sabe há três anos atrás, ontem o ano preciso, mas o Vernópolis perdeu com jogador a mais. No final da partida, no final do jogo, São Paulo do Rio Grande acabou fazendo o seu gol da vitória. O Vec estava com jogador a mais. Naquela ocasião, foi durante a semana, um jogo à noite. Disso eu tenho a certeza, mas não me lembro, não me recordo exatamente o ano. Mas você bem colocou. Tivemos, nesse ano, na verdade, né? 2017 ainda não terminou, tá na sua reta final. Preparação para 2018, mas o São Paulo também veio aqui e causou dificuldades. Dificuldades, meu caro Chimento. Ou seja, essa equipe de Rio Grande aí, não é muito bem-vinda. Aqui no La Farineira, Chimento. Cara, e como eu comentei antes, eu acredito que até o Dé vai acabar concordando comigo. Porque, como a gente briga, cara, como a gente faz um time, geralmente, para tentar ficar na elite, contra o São Paulo, eu acredito que eles tenham o mesmo objetivo do Veranópolis. Então, é importante que a gente arranque bem. Eu só não sei se esse ano, com o São Paulo, se tem a tabela aí, nada, até para passar para os ouvintes. Eu não sei se com o São Paulo caiu em casa ou fora esse ano. Mas é um time que sempre costuma incomodar. Espero que esse ano, sendo aqui ou lá, a gente consiga tirar pontos dele. Até porque, como eu falei, ou vai ser um concorrente direto para brigar pela classificação, ou, quem sabe, espero que não, para brigar lá embaixo. Então, com certeza, a gente tem que buscar pontos, independente do local, seja local ou visitante, né? Tá certo, tá certo, Chimento. Daqui a pouquinho a gente faz o contato com o Tita e também com o Tiaguinho, que, pelo que eu observo daqui de cima, estão lá pegando as escalações. As escalações aí de Veranópolis, escalação também da equipe de São Paulo, de Rio Grande, porque daqui a pouquinho a bola rola, né? Menos aí de vinte minutos, pelo menos para as vinte horas, pontualmente, e a bola rolar aí nesta tarde, esse fim de tarde, cara, início da noite aí desta sexta-feira, 15 de dezembro. Lembrando que esta partida, meu caro Chimento, estava marcada para sábado, né? Para amanhã, dia dezesseis, às cinco horas da tarde, foi antecipado, muito devido à final do Mundial de Clubes entre Grêmio e Real Madrid. Logicamente, para a galera comparecer, né? Para o gremista em especial, porque o gremista feliz ou triste, né? Às cinco horas da tarde, que se acaso não for para a prorrogação da partida, feliz ou triste, não vai vir aqui, se deslocar ao estádio para poder conferir. E sendo um jogo contra uma equipe que também tem as mesmas pretensões, quem sabe aí que o Veranópolis, inclusive o São Paulo, disputou a Série D, é bom a gente lembrar, fez um segundo semestre, fez um ano completo, enfim. Ou seja, interessante, o pessoal tem antecipado também a partida para esta sexta-feira, preterindo aí o sabadão, né, Chimento? Acho que foi um acerto da direção. Ah, com certeza, né, Nato? Porque amanhã, como eu comentei ontem contigo na rádio, fiquei feliz pela antecipação, porque amanhã provavelmente eu não ia conseguir ver o jogo, né? Que eu posso estar muito louco nessa hora, das cinco horas da tarde, né? Por um lado ou por outro. E que bom, convidar os ouvintes aí que vêm acompanhar a estúdio aqui do lado, bota o fonezinho no ouvido e vem aqui na DF assistir o jogo e prestigiar o VEC, que tudo indica que o Veranópolis fará uma boa campanha pelos nomes que a diretoria apresentou como contratações. É verdade, é verdade, Chimento. São vários nomes, nomes interessantes aí que compõem o elenco do Veranópolis. Logicamente que aquele papo, né, aquela ideia inicial da direção do Veranópolis, né, todo ano tem aquela situação que alguns torcedores, meu caro Débora Dalotti, ficam até um pouco chateados, um pouco ressabiados por aquela situação, daquele discurso inicial da direção da equipe do Veranópolis de iniciar o Campeonato Gaúcho pensando em se manter na elite pro ano seguinte. Alguns pensam que o Veranópolis devia mudar um pouquinho o discurso, cara, e quem sabe começar a galgar coisas maiores, né, cara, disputar o ano todo, nem que seja a copinha com parte de jogadores da base, ou logicamente, né, uma disputa nacional, ou até um título do interior que coloca o Veranópolis na Copa do Brasil, né, visibilidade contra uma equipe, quem sabe um dos grandes do país, pode acontecer isso. Enfim, são uma série de situações. Como é que você analisa esse discurso da direção do Veranópolis e que, mais uma vez, se mantém de primeiro, se mantém na elite? É mais ou menos por aí ou daqui a pouco já dá pra pensar em algo maior, meu caro Badalotti? Olha, eu acho que ao mesmo tempo que tu pensa em se manter, quando tem 12 clubes e 8 se classificam, então tem 2 que caem fora, 2 são rebaixados, 2 rebaixamentos esse ano, né? 2. 2 rebaixamentos, 8 classificam e só o 9 e o 10 que ficariam sem participar de nada. Então, acho que é grande chance de, escapando do rebaixamento, tu vai ficar entre os 8 e classificar. Ano passado, cara, também acho que o discurso geralmente é o mesmo, mas a gente sabe que a dificuldade é que o Vec encontraria caso seja rebaixado, né? A gente sabe que não vai ter ninguém que vai querer assumir a bronca. Muitos clubes que caíram pra segundo ano e não conseguiram mais voltar. Outros até acabaram fechando e depois voltando em outras divisões. Eu acho que tem que pensar com os pezinhos no chão, sim, cara. Não dá pra... Não é porque tu entra no campeonato com a ideia de não ser rebaixado que tu não tá almejando algo maior. Então, quem sabe, né? Eu acho que o Vec esse ano fez boas contratações. Acho que tem chance de classificar uma boa colocação aí. Vamos ver se no decorrer da preparação isso se confirma. Mas acho que não tá errado esse pensamento, cara. Acho que devagarinho vai indo. O que vem vindo aí é lucro, cara. Se você vê uma classificação pra uma Copa do Brasil, que nem a gente já foi duas vezes, ótimo, seria ótimo. Uma série D também. Mas a gente sabe que o apoio é muito difícil, né, cara? Não sei se vai ter grana pra fazer... Pra poder jogar o ano inteiro, por exemplo. Nato, tá me ouvindo? Me faz um sinal de positivo aí. Com o homem da base aí, né? Que trazia os jogadores. Vou tentar uma palavra como presidente do Veranópolis, tá bom? Tô chegando nele agora. Não parece ser a vantagem ou não fazer uma copinha com esses jogadores. É, o Tita já tá lá, né, cara? O Tita já tá lá, vai chegar lá no presidente Gilberto Generosi, presidente do Veranópolis, no que ele fizer o contato aí, lembrando que a gente tá... Renatinho, chegando aqui no presidente Generosi. Boa noite, presidente. Boa tarde, fim de tarde, né? Não há início da noite ainda, mas, presidente, é um prazer a gente estar aqui mais uma vez, recomeçando, né, esse nosso campeonato gaúcho, né, quando o Veranópolis sempre esteve ali presente e vai estar muito mais. Presidente, o que que o presidente pode dizer pra gente desse grupo que foi montado pra esse campeonato gaúcho 2017, presidente? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É um... Um grande prazer, uma grande honra estar novamente na direção do Veranópolis, né? Dezessete, dezoito anos, já me perdi até a conta quanto tempo. Mas, enfim, está dando certo, né? E aquilo que dá certo, a gente procura dar continuidade. E não é só o Gilberto que tá dando certo. É toda a direção que vem aí a longo tempo nos acompanhando. Tivemos, no ano passado, a chegar, o retorno do Wilson aí, que é uma ajuda bastante grande, né, um reforço bastante grande. E aquilo que a gente fez em todos os 25 anos de vida do Veranópolis, a gente fez novamente, né? Procurou contratar os jogadores olhando bem o currículo, olhando bem aquilo que faz, principalmente fora de campo, né? Procuramos contratar pessoas que querem vir no Veranópolis e seguir sua carreira num estágio maior. Eu sempre digo pra todos que chegam aqui, e na hora da contratação também, que aqui no Veranópolis ninguém enriquece. Mas aqui no Veranópolis se abrem muitas portas para que isso aconteça num futuro, né? Além de tudo, presidente, é sabido que aqui no Veranópolis, o mês tem 30 dias. E essa é uma coisa que chama muita atenção dos atletas. É, isso aí todos já sabem, já é domínio público, e não quero dizer que isso seja só o Veranópolis que faz, mas aqui no Veranópolis o mês tem 30 dias. Hoje nós pagamos os dias de novembro, de novembro, que o pessoal trabalhou ali, que eles começaram a trabalhar, já estão com o dinheiro no bolso. Quer dizer, a gente procura fazer a folha de pagamento dentro daquilo que a gente recebe. Por isso que muitas vezes não temos grandes nomes no Veranópolis. Nós procuramos pessoas que um dia vão ser grandes jogadores. Por isso que a gente consegue fazer essas folhas não tão altas e o resultado de campo aparece. Eu estava olhando aqui, presidente, muitos repatriados aqui, né? Alguns que jogaram ano passado, outros tipo o Romano, que voltou aqui, o Léo D'Agostini, o Reinaldo, Eduardinho, né? Temos vários jogadores que fizeram parte do grupo principal do Veranópolis 2016. Esse sempre é um pensamento nosso, né? Um pensamento do Tampa, que nos acompanha a todo esse tempo. É pensamento do Ademir também, que chegou depois, mas tem o mesmo pensamento. Tudo que a gente repete, tu não precisa dizer como é que tem que jogar. A gente já sabe, o treinador já conhece, já conhece a cidade, então a adaptação desse atleta é bem mais fácil. Desde a cidade até dentro de campo. E o Julinho, todo mundo já sabe como joga, né? Então a gente procurou também trazer os jogadores indicados por ele, alguns que ele indicou nós não conseguimos trazer, mas enfim, a gente procurou fazer o melhor para que ele consiga também desenvolver o seu trabalho aqui e sair no final do ano, quem sabe, né? Com campeão do interior, quem sabe? Claro que o nosso sonho, ele é sempre maior do que isso. Mas temos que ter também uma... Temos que ter comedido naquilo que a gente fala, porque sabe que é muito difícil. Novo Hamburgo, atípico, totalmente atípico, eu acredito que mais 20 anos não acontecerá de novo. Presidente, o presidente já respondeu anteriormente, mas uma coisa que eu ia perguntar ao presidente. Quando é formado o grupo de jogadores, participa a direção junto com a comissão técnica, com a indicação do treinador que chega, o Ademir, qual é a função dele, que ele é gerente de futebol, né? A função dele seria garimpar os jogadores, ficar no bico, ver qual é que é, qual é que não é, estudar, ver, estar por dentro. O senhor, cabe mais a ele ou a presidência, junto com a comissão técnica, a direção geral, entra, todo mundo participa para a escolha do plantel? Não, é assim, o Wilson e eu, a direção, a gente vai atrás do valor, passa um valor para o Ademir. É claro que depois a gente não fica cego na montagem do grupo. O Wilson, principalmente, que é mais a parte do futebol, acompanha a indicação, a garimpagem, o conhecimento, todo é feito pelo Ademir. Eu te diria assim, 90%. O Tampa também é bastante conhecedor do futebol, conhece muitos jogadores, ele também entra na indicação. E depois, é claro, passa para o treinador, quando que vai haver o acerto financeiro, a assinatura do contrato, aí o Wilson e eu, a gente entra no circuito e vê se se enquadra na parte financeira. E aí é feita a contratação e, graças a Deus, a gente tem dado certo esse esquema e a gente vai continuar fazendo assim. Presidente, muito obrigado por essa entrevista. A gente vai conversar muito mais ao longo dessa jornada. E boa sorte para todos nós, né, presidente? E pode contar que a estúdio estará sempre com vocês, no que for necessário, os microfones da Rádio Estúdio estão à disposição da direção e da comissão técnica e jogadores do Veranópolis. Muito obrigado, a gente agradece muito a vocês, da imprensa, a Rádio Estúdio, as outras rádios, o pessoal dos jornais aqui, porque sem vocês nós não conseguiríamos divulgar aquilo que a gente faz. Porque o dia do jogo a gente não divulga, eles vêm aqui para ver o que está acontecendo. E eu conclamo, né, tinha um chamamento à torcida que procure a aquisição do seu ingresso, da sua banqueta, do seu ingresso antecipado, da sua cadeira, que isso aí nos ajuda e fortalece muito o grupo de jogadores. Chegar no estádio, ver um estádio cheio, o esforço automaticamente, isso é do ser humano, ele redobra quando a gente vê que o calor humano, ele chega. Então, nós pedimos à torcida que busque suas banquetas, as banquetas, elas estão, assim, sendo muito bem procuradas. Quem quer a banqueta do ano passado, dos anos anteriores, tem que nos procurar a semana que vem, porque senão nós não vamos mais conseguir segurar. E nos ajude. Nós estamos aí para trabalhar, para chegar no fim do ano e quem sabe comemorar uma vitória acima de tudo aquilo que o Veranópolis conseguiu até hoje. O presidente falou a respeito da banqueta, uma coisa que eu ia abordar com o presidente e passou batido. O presidente pode divulgar qual o preço está no momento antecipado da banqueta? Tá, então, assim, ó, nós temos as duas primeiras fileiras em cima, que elas ficam um pouco cobertas pela aba das cadeiras brancas, é 170, só que dessas aí já não existem mais, já não tem mais. Então, é 170. As outras banquetas todas, 150. E o arquibancada, é 135. Muito bem, presidente, muito obrigado. Tá bom. Que a gente faça um bom campeonato e que, que nem eu digo sempre, todo mundo, se não diz, pelo menos pensa. Que Deus nos ajude. Valeu, esse é o presidente do Veranópolis, Gilberto Generosi. Renatinho, vai daí. Tá certo. Maravilha, cara. Maravilha. Tá aí a entrevista do Tita com o presidente Gilberto Generosi, né, cara? Sempre sou listo aí com toda a imprensa, não é diferente com a agenda estúdio. Com certeza, meu caro Chimento, vai se fazer presente lá no nosso Estúdio Esportes aí de 2018. Será uma das primeiras atrações, né? Pessoal da diretoria da equipe do Veranópolis e logicamente o Generosi, que já está muitos anos na frente, agora, pelo segundo ano consecutivo, se não estou enganado, eu vou reditar a parceria com o Wilson a partir de 2017, né? Acho que foi esse ano aqui, 2017, Badalotti, que reditou a parceria Wilson e Generosi, que até então, o Generosi contemplou ele, né? Boa noite. Sim, senhor, o Generosi estava meio que... Bom fim de tarde. Belo pôr do sol, inclusive, daqui, né? O contrário, mas tudo bem. Onde está o sol, no caso? É, estamos ao contrário. É, o Generosi ficou um tempo aí sem a parceria do Wilson, né? E foi em 2017, né? Acredito que foi esse ano, né? Acredito que foi esse ano, né? Sim, foi esse ano que o Wilson voltou. E agora continua, né? E agora mantém. Mantém para 2018. Justamente. Tá certo, meu caro Badalotti. Ou seja, não sei se você esteve presente em 2017, no programa que o Generosi estava, não, não. Você não esteve, né, meu caro Chimeta? A gente abordou diversos assuntos, muito interessante. Inloco não, só escutei. Inloco não, só escutou. Isso. Muito bacana aí, né? Os papos de bastidor, porque lá a gente tem uma hora, né? O nosso Estúdio Esportes, que tem grandes chances de voltar na próxima segunda-feira, fazer uma despedida em grande estilo, mas, momentaneamente, o Estúdio Esportes se despediu ontem, quinta-feira, com a aparência do Milcão, né? O Dé, não sei se tu acompanhou o programa ontem, mas estava lotado o Estúdio, porque tinha o Wagner Milca, né? Então, capacidade estorrando, diria o Kid. Quinta-feira, dia do assado, né, cara? Daí eu acabei não... Eu não vi o porcão maior, eu vi. Mas ele também estava assado. É, eu só vi o outro porcão que eu comi só. Que maravilha, que maravilha. Tá faltando aí quatro, né? Se não me falha aqui, tá faltando quatro minutinhos aí pras oito horas da noite, daqui a pouquinho a bola rola. Já está em campo a arbitragem, a arbitragem de Demódio Wagner, será o árbitro dessa partida, desse amistoso e preparatório para o Gauchão, pro Novo Eletão, dois mil e dezoito, né? Chamado carinhosamente pela galera aí da estúdio. Leandro Zanovelo e também tem Leandro Leite, os bandeiras, são os bandeiras aí desta, deste fim de tarde, não é isso? De noite, vai pegar aí a caída deste sol do Porto ao contrário com o Badalote. Frisou bem, né? A galera que também está nos acompanhando aí, facebook.com barra estúdio oitenta e sete FM é a nossa transmissão, né? A nossa câmera, duas câmeras, na verdade, né? Uma voltada lá para o gramado, pegando todas as atrações aí dessa partida, desse amistoso e com cara de campeonato gaúcho e a outra câmera aqui voltada para a nossa cabine, momentaneamente pegando esse que vos falam, Nato Sangari também, Chimento Dallanhão, filho do Nelson, porque depois, mais além, vai ter Deb Badalote, né cara? Deb Badalote, apenas com o seu... É, eu quero exclusividade, né cara? O Deb Badalote, ele tem um membro avantajado, fica, né? Nas entrelinhas, qual que é aquele membro. Quem não sabe, imagina. Inclusive, Renato, eu ia mandar um abraço... Eu ia mandar um abraço para os meus familiares, né? Mas eles não têm, não sei, não têm facebook, né cara? Então, tem que deixar entrar ao vivo, daí quando tu me avisa, assim ó, o pessoal da colônia, o pessoal de idade tá escutando a gente e eu vou mandar um abraço para os velhos, entendeu? Porque agora não rola, não adianta. Tá certo, tá certo. Vocês ouviram algum xingamento de fundo aí foi os colegas do Renato Sangari aí na arbitragem. É, já tem a torcida xingando por aqui, né? Como é legal o Renato Sangari com os seus coleguinhas de curso, com auto-ofensas, né? É bonito, eu acho legal isso aí. Já tem aqui, a torcida, a torcida tá pegando, né? Amizade é tudo, né cara? Inclusive Gilmar, hoje o Capela, onde ele estaria nesse momento? Encontrou ele por aí ou não? Inclusive se ele estiver na escuta, eu gostaria que ele não telefonasse hoje, porque não tem o que fazer. Mas com certeza o Capela ele tá na escuta em casa comendo um pastel do Rony. Um abraço pro Rony. Mas quanto mais longe é melhor o Capela. Vamos passar rapidamente aqui que a gente fez o rescaldo. Anteriormente a gente comentava o jogo do Beck. Sabe o que significa rescaldo? Com certeza, com certeza. Até porque eu não sou o Milcão. Mas o Ferranópolis tem cinco jogos em casa, Chimento. Ele estreia em casa na segunda rodada recebendo aí o São José, o Zequinha. Depois ele pega lá na quinta o São Luís, sai pra jogar com o Juventude e aí tem dois jogos em casa. Caxias e Grêmio. Tá certo? E depois, na última rodada, recebe o Novo Hamburgo. Ou seja, são jogos complicados em casa, meu querido. A gente sabe que Vec e Caxias é um clássico. É um clássico aqui da Serra. Vec e Grêmio. Quem sabe vem o Grêmio com o que tem de melhor até é muito provável pra esse confronto. Apesar que eu não tenho a data precisa, pode interferir na questão da Recopa, né? Isso, tem. Nesse momento. Renatinho, tá bem certo a tabela. Ok, tá me ouvindo? Joga o chão, né? Vamos combinar. Vou passar a escalação do Vec. Pode ser? Pra nós antecipar alguma coisa? Ó, vamos aí, o time do Vec. Vamos lá. O técnico Julinho Camargo vem a campo com camisa 1 para Reinaldo. Tá certo, Reinaldo é 1. 2, Felipe Mattione. Felipe Mattione é 2. Camisa 3, Rafael Bonfim. Rafael Bonfim. 4, Léo D'Agostini. 6, Romano de volta. 5, Jair. 7, o eterno Eduardinho. Camisa 8 para Rogerinho. Camisa 10, Tales Cunha. 9, William. E camisa 11 para Juba. Tá certo. Dá pra aproveitar, Renatinho, tá aí, vou te passar o banco do Vec também. Camisa 12, Anderson. 13, Vinícius Bovi. 14, Jadson Silva. 15, Frisão. 16, Rodrigo. 17, Wesley. 18, Jean. 19, Matheus. 20, Gabriel Silva. 21, Melk. 22, Fabrício. Valeu, Renato. Legal, legal, Tita. Passando aí já a escalação da equipe do Veranópolis, que vai a campo com camisa, número 1, Reinaldo. 2, é Felipe Macione. Rafael Bonfim, é o camisa 3, Léo D'Agostini é o 4. Romano, lateral esquerdo aí, número 6. As volâncias tem Jair, número 5, Eduardinho 7. Os meias são o Rogerinho 8, e o Tales Cunha, número 10. E o ataque do Veranópolis, é composto por 9, William e 11, Juba. São vários jogadores conhecidíssimos, conhecidíssimos aqui do nosso pentacolor, meu caro Débada Loja, nós temos o goleiro Reinaldo, nós temos também aí o Léo D'Agostini, o Romano que tá voltando aí, a equipe do Veranópolis, Eduardinho também se mantendo, e nós temos o Juba que também tá retornando a essa equipe do pentacolor pra esse Campeonato Gaúcho em 2018. agora, já estamos em 87.7, meu caro Badalotti. Muito bem, Nato, verdade, cara, tem um pessoal aí que já jogou no VEC também, que tá voltando, o caso do Juba, do William, que não foi no último campeonato, mas foi uns anos atrás aí, inclusive com boa passagem por aqui. Eu tava analisando a escalação do VEC, aí eu acho que não tem um meia de ofício, né, cara, porque o Tales Cunha é um meia ofensivo. É o Rogerinho. É o Rogerinho. Acredito. Mas não tem um meia como o VEC tinha o Atos o ano passado, por exemplo, eu acho, não é um camisa 10 assim, mas... O Rogerinho. O Rogerinho. Vou existir nele. Então vamos lá, eu não sei, eu imaginava o Rogerinho um pouquinho mais... Mais que, avançado? É um pouquinho mais avançado. Também. Não tem um meia, um camisa 10. Ou seja, dois meias ofensivos, o Veranópolis, ter a tua opinião. Me pareceu bem ofensivo, o meio, os dois meias do VEC aí, não sei como é que estão rendendo aí, tomara que dê certo, mas eu acho que tá... Tá certo. Falta aquele meia a meia a princípio, né? Tá certo, meu caro Padalote. Vamos lá com o Tiaguinho. Tiaguinho Moraes, pra passar aí, equipe do São Paulo. Boa noite também pra você, meu querido, e toca a ficha. Boa noite, Nato. Boa noite aos ouvintes. Tem a escalação do Rio Grande, tem alguns nomes bem conhecidos aí. Vamos lá. Vamos começar com o goleiro número um, Nicolas. Nicolas. É o camisa número um, que não é o filho da Nete. Dois, Tiago Machado. Número dois, Tiago Machado, é o camisa número dois. Três, Guilherme. Três ali, Guilherme Furacão, meu avô, pai do Tito, é o Guilherme. Três. Quatro, Guliti. Quem? Guliti. Guliti? É. As aventuras de Guliti. Guliti, é com Y, não é? Não, é TH e... Não, eu vou colocar aqui com Y. Tá, então faz o que tu quiser. Guliti é quatro no momento que o Verona Opa já tá em campo. Cinco, Leilão. Quem? Leilão com Y. Leilão. Olha o número seis. Eu tô vendo. Leilão é o número cinco. Vocês tu gostam, né? Meu Deus, ele. Anderson Pico. É o Pico, rapaz. Anderson Pico, olha o tamanho da criança. E tá em forma, hein? Mas tá menor que o Jorjão. Vai lá, vai lá, meu querido. Com certeza, né? Vai lá que nós vamos perder o início. sete é Marlon. Sete é Marlon. Oito, Leanderson. Opa, Leanderson, camisa número oito. Opa, no Grêmio. Nove, Rafael Pilões. Ô, Pilões, Rafael Pilões. E esse roda um pião, meu querido, é o Pilões. O dez é o Diogo, aquele dos irmãos Diogo e Diego, do Internacional. Ah, Diogo. Isso. Era o pecinho ali do Medianeira. Não, esse aqui era pra ser craque, né? Tá certo. E o onze? G. Anderson. G. Anderson. E o treinador é o velho conhecido dos colorados, e o De Badalotti conhece muito bem, o Clayton. 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 Clayton, o parceiro do Badalotti. Isso aí. Tá certo? Clayton, tu quer fazer um registro aí pro lado do São Paulo, e o Tita também pro lado do Veranópolis? Deixa eu ver se eu consigo falar com o Clayton aqui, só um minutinho. Boa noite, Clayton. Você agora seguindo a profissão de treinador, como é que tá esse projeto aqui no São Paulo de Rio Grande? Nós estamos trabalhando na montagem do grupo ainda, né? A gente tá iniciando. A gente sabe que a dificuldade que é o Clube dos Consumos Interior, financeiramente, então a gente tem que ir adaptando, né? Montamos o grupo do zero, mas a gente tá fazendo trabalho bom, né? Estamos fechando a quarta semana de trabalho, né? Rapaziada, um pouco travada, ainda fizemos uma mistura, uma passada contra o time Amador, mas acredito que dá pra fazer um grande jogo aí, a gente tá um pouco pesado da viagem, ainda são oito horas de ônibus, né? A gente sabe a dificuldade que é, mas os jogadores estão querendo muito, isso é importante, estamos criando aí um ambiente bom de trabalho, e um grupo bem competitivo. Como é que foi a busca dos jogadores pra montar essa equipe do São Paulo? Jogadores que se adequavam mais ou menos com o nosso sistema de jogo, jogadores que se adequavam também na folha escadarial do clube, né? Acho que isso é o mais difícil, né? E a gente tá montando dentro disso, acompanhando o mercado, né? Pra conseguir contratar e errar o menos possível. E a tua adaptação do campo agora pra beira do gramado, como é que ela funciona a tua adaptação? Antes dentro do campo, agora na lateral do campo comandando a galera aí. A gente se preparou muito, já faz um ano e meio que eu tô nessa função, né? E cursos e estágios, né? Esperamos fazer o mesmo sucesso que a gente fez como jogador, como atleta, agora fora do campo. E esse grupo é o completo, já progou o chão ou deve chegar mais um ou dois reforços? Tem alguns jogadores que estão lá, recuperação física, né? A gente tá com o mercado aberto ainda, então tem tranquilidade, né? Tá de olho no mercado e ver jogadores que se adaptem e adequam a nossa condição financeira. Isso aí, então. Clayton falando por aqui. Muito obrigado. Bom jogo, Clayton. Nato. Valeu, valeu, meu caro Tiaguinho Moraes. Supermercados Frazul e também tem belágio, estofados e imóveis personalizados conosco. Tita! Não tem registro ver ou não, pois é, Tita? Ah, não deu tempo. Agora vai começar o jogo. Eu não vou levar uma mijada antes de começar os amistosos, né? Deixa assim. Vai daí, vai daí. Deixa pro pessoal dar segue porque a bola tá rolando, meu querido. Tá valendo a saída pra equipe do São Paulo aí de Rio Grande. Já dá a saída e trabalha aí com a sua defesa no sistema defensivo. O jogador Guilherme soltou a bola pro Thiago Machado. Thiago Machado devolve aí pro zagueiro Guilherme. O Guilherme joga do lado aí pro seu companheiro de zaga. O Gullet segundo o Tiaguinho Moraes. Que maravilha, hein? Anderson Pico. Anderson Pico já tentava buscar o ataque. A bola explodiu nas costas do Juba. E apenas arremesso lateral. As primeiras movimentações de partida, meu caro. Chimento da Linhão, essa equipe do São Paulo. Tem vários jogadores conhecidos, como o Tiaguinho falou. Fala um pouquinho do adversário que tem Anderson Pico na lateral esquerda. Também tem Leanderson, camisa número oito. Jogador que começou no Grêmio. É o capitão aí do São Paulo. Rafael Pilões, que já disputou o gauchão pela equipe do São Paulo. E tem aí o Diogo dos irmãos. Diego e Diogo. E o técnico Clayton, rapaz. Pois é, Nato. Como a gente tava falando em off aí, bastante gente conhecida. Até o Tiaguinho brincou que o Diogo era proposta de craque. Mas também o Leanderson, aquela vez que ele surgiu no Grêmio, também tinha uma expectativa bem grande nele. Vamos ver o papel. Tomara que não dê liga, né, cara? Como eu falei, o São Paulo vai ser um concorrente direto do Veranópolis. Tá certo, meu caro Chime Tocita. Só me confirma, é o Rafael Bonfim, né, o camisa número três do VEC. Camisa três é o Rafael Bonfim, sim. Rafael Bonfim, tá certo. É uma das caras novas, inclusive, do Veranópolis. Tem o goleiro Reinaldo aí conhecidíssimo. O Rafael Bonfim aí do sistema defensivo é uma cara nova. O Felipe Mattione é novo no Veranópolis, mas começou no Grêmio, atuou no Milan. É um garoto, mas é um jogador que surgiu também bastante promissor, né, na equipe aí do Pentacolor, né? O Romano aí tá voltando, o Jair é da base do Internacional. Nós temos também o Tales Cunha, que segue a risca. Eduardinho, o Rogerinho experiente, o Rogerinho. E aí nós temos o Juba retornando ao Veranópolis. E o centroavante, o William, camisa número nove, que assim acredito como o Rafael Bonfim. Rafael Bonfim, zagueiro, e o William, centroavante, quem sabe, são as caras novas nessa equipe do VEC, meu caro Deba Adalópolis. O resto do restante é de conhecimento do torcedor Pentacolor. Mas o William também acabou passando aí já, né, em 2011 ou 12. Mas era banco, se eu não pegar nada. Era banco, era banco. É, eu acho que as maiores diferenças aí que a torcida não conhece, acho que são esses dois. Segura aí, Dair. Segura aí pra te complementar, porque tem escanteio pro São Paulo. É aqui do lado esquerdo. Quem cobra, Tita? Não vi. Nem eu, mas vai cobrar. Vai cobrar e é de perna direita. Levantou pra no primeiro pau. Corta o centroavante, William. Ele mesmo que você falava, Badalotti. Começou bem, né, cara? Olha, ó, primeiro pau, já tirou de cabeça. Mas eu tenho esperança, cara. Tenho esperança nesse time do VEC. Inclusive no William aí. Tá em forma. Tô vendo que o Pia tá bem. Vai meter gol. É, em forma. Em forma tá o William, mas não tá o Anderson Pico, cara. Que pançudo que tá esse homem. Parece o Milkão, mais ou menos. Fala, Cheguinho. Não, só uma informação aí que eu tava buscando nos bastidores, que o Wesley, que chegou essa semana no Veranópolis, é um bom jogador. Diz que é pra ser titular dessa equipe do VEC. E é da base do Grêmio, esse rapaz aí. É da base do Grêmio. É da base do Grêmio. É bom a gente lembrar isso. Mas olha só. Tu tem certeza mesmo que esse jogo aí, aquele do Internacional, camisa número 10, concreta essa informação? Segundo informações que pegamos os bastidores aí na hora de pegar. Só uma informação, foi o assessor de imprensa do próprio São Paulo. Tá certo, tá certo. Quando ele pegar na bola, eu confirmo já que eu me lembro desse slogan. Ele pegou agora, me pareceu estranho. Camisa número 10, tá de barbicha. É que faz já mais de 10 anos. A idade passa pra todo mundo, né, Badalot? Isso é verdade. 12, 13 anos, né? É, o gurizinho, os irmãos, né, cara, que não vingaram no Internacional, né? Conquistaram aí títulos importantes, inclusive mundial, na categoria de básico colorado, mas que no profissional acabaram não vingando aí os irmãos Diogo e Diego. E o Diogo tá usando a 10 aí do São Paulo. Vai ser uma das atrações aí desse novo eletão. Mais um aí que, lógico, você acompanha tudo aqui com a galera da estúdio. Olha o Veranópolis, deu o bobeiro e perdeu a bola. Chega aí a bola pro Rafael Pilões. Pilões tentou na frente pro Leandro. O Leandro bateu pra fora. Erro na saída de bola do Veranópolis lá pelo lado esquerdo. O Pilões colocou na boa pro Leanderson. O Leanderson acabou cortando o marcador e olha, Tita, de dentro da grande área. A grande chance, a primeira da partida, por muito pouco os visitantes não saem na frente, Tita. É, numa pipocada do Léo D'Agostini, tocou pro Jair. O Jair também não sabia pra quem tocar, deu a bola enforcada. Tomaram, estavam em três na jogada, por pouco, pouco mesmo, não abre o placar. Meu caro Chimento Dallagnol, acho que já deu pra perceber, né? Que assim como gostava muito aí o técnico Tiago Nunes do ano passado, bola no chão pra equipe do Veranópolis. Julinho Camargo já é conhecidíssimo, mantém a sua risca. E na saída de bola, quase, quase, o D'Agostini entrega a paçoca aí, como contou o Tita, hein, Chimento? Vai ser a tônica do Vec aí, posse de bola, é porta-lupe neles, meu querido? Julinho Portalupe, cara, que nem hoje é a hora de acertar, tem que acertar agora uns amistosos. Com certeza no campeonato não pode ter uma bobeira dessas, cara. Hoje é a hora de entrosar o time e ver o que é potencial no clube. Olha, o Veranópolis tentava jogar daqui pela direita, o Matione colocou dentro da área pro Eduardinho. Eduardinho ia fazer o cruzamento, mas fecharam a porta pra ele, é escanteio, é o primeiro aí pra equipe do Vec e Tiaguinho. É a primeira chegada do Veranópolis, né, o Eduardinho recebeu a bola do Matione lá pela direita, tentava o cruzamento aí, a zaga barrou o cruzamento, escanteio, primeiro pra equipe pentacolor. É, Rogerinho vem pra cobrança, jogado cinco e meio da primeira etapa, o placar tá zerado. No primeiro pau, o Rogerinho colocou, o Juba tentava, o toque afasta a defesa, mas a bola volta pro Rogerinho. O Rogerinho encara o marcador, acabou recuando aí pro Felipe Matione, não foi boa a tentativa aí do Rogerinho. Matione sofre a marcação aí do jogo e é obrigado a recuar a bola aí com o jogador que é Jair Volante aí da equipe do Veranópolis, jogador da base do Internacional e que é conhecido aí do Julinho porque jogou com ele no Boa Esporte, né. Foi o seu comandado aí no Boa Esporte em 2017. Acompanhou o jogador Jair, meu caro Teba Adalotti, que estava com o Julinho aí no Boa Esporte. Lógico, o Julinho apenas no início da Série B, depois acabou saindo da equipe mineira, mas que terminou aí no meio da tabela. Décimo lugar o Boa Esporte. Na verdade, eu não acompanhei o Jair no Boa Esporte, acompanhei ele no Inter, na base, cara. Ele teve poucas chances no profissional aí. Acho, inclusive, que não tinha qualidade pra jogar no time principal do Inter, mas ele era bem falado na base. Eu me lembro de uns bons jogos dele na Sub-20. Acabou não sendo aproveitado, até porque o Inter não vem numa fase muito boa e estava acostumando a queimar os guris, né. Mas acho que proveque aí, cara, se ele conseguir se acertar, é um bom reforço. Tá certo, meu caro Teba Adalotti. Seis e meio jogados aí de partida. É o primeiro tempo aí, extraviado esportivo, você curtindo aqui na estúdio. Com o nosso vídeo lá no Facebook. Deixa lá o seu recado. Em seguida, o Didio aí atualiza pra gente, a galera que tá mandando aí o seu alô. É a câmera voltada lá pro campo e outra aqui na nossa cabine pra você curtir todas as emoções, curtir todos os bastidores aí dessa extraviada esportiva. Lá vem o Anderson Pico. No campo de ataque o Anderson Pico. Tentou o levantamento pro ataque e corta o zagueiro Rafael Bonfim, mas volta pra equipe do São Paulo. É com o Diogo. O Diogo bota no chão. Erra o passe. Bom pra equipe do Veranópolis. Tenta engatar lá o jogador da equipe do Veranópolis que me parece ser o Rogerinho. Rogerinho. Solta a bola pro Eduardinho na fogueira. Consegue se recuperar o próprio Rogerinho e aí acaba recuando pro Rafael Bonfim. Bonfim abre aqui na direita pro jogador Felipe Mattione. O torcedor gosta que não comparece em peso, mas gosta o pouco que veio. Felipe Mattione cruzou pra área, buscava o jogador William, corta o zagueiro da equipe do São Paulo. Foi o Guilherme. E a escanteia é mais um, é o segundo do Pentacolor mais uma vez aqui pela direita, Tiaguinho. É com o Mattione, né? Tentava o cruzamento, o William faz o corte e mais um escanteio para a equipe Pentacolor lá pela direita. Quem sabe, meu caro, o Chimento, enquanto o Rogerinho vai lentamente pra cobrar e pela do direito o negócio, meu querido? Vai lá o Rogerinho, homem da bola parada do Veranópolis, hein? Me lembro dele na época do Cerâmica, Rafa. Bate bem na bola, vamos lá. Bate bem, vamos observar. Não, mas olha só, foi só que eu ficar. Queimei o cara, mas deu certo, aí o Chupa, meu querido. Foi jogada ensaiada. É, jogada ensaiada, né, meu camarador. Eu não acompanho os treinos, né? Não sabia que ele tinha essa jogação. Foi só elogiar o rapaz, chutou um coco por ali, meu querido. E quase, quase o Chupa consegue a meia-lua, sem querer no defensor da equipe do São Paulo. Mas olha, meu caro, o Tiaguinho Moraes, me lembrava uma combinação no Granal do ano passado, você e o Flávio Barcelos, Tiaguinho. Nato. Diga! Eu não sei imitar o Capelari. Deixa eu registrar aqui, eu tenho que administrar a câmera aqui e ao mesmo tempo ler as mensagens, né? Mas vamos tentar fazer o possível. Mulango, quem luz quer saber, é quanto tá a entrada. Aí já botaram aqui que tá 80 reais pra tícola, cara, aqui, né? Deixa eu ver, que burro, Chimento, quanto tá a entrada, ele pediu aqui, né? Também o Misael quer saber quanto tá a entrada. É vinto. A Caroline Ribeiro, e aí, Dé? Também quem mais aqui? Misael, Rosa, Anderson, Pico, tá mais gordo que eu. O pessoal participando aqui na nossa transmissão do Facebook. Ô, Misael, acho que tu não tá tão redondo que nem o OPI. É, que legal, é, galera. Facebook.com.br.estudio87fm, né, cara? Acompanhe o vídeo em loco, né, com a nossa câmera aqui, zoom de 30 vezes, a gente pega até o pentelho, se precisar, né? Olha só aí. E, claro, e também o pessoal deixa recado aí, tudo mais. E acompanha esta belíssima transmissão de Nato Sangali e sua equipe. Tá certo, cara, tá certo, meu caro Didi. Vai atualizando aí a galera, mandando o seu recado, né? Olha o Veranópolis, tem mais um escanteio cobrado novamente no primeiro pau, acho que vai ser a tônica. Rogerinho tentou a jogada de Vidal pra cima do pilões, levantou pra área da Agostini de cabeça, por cima do gol aí do Nicolas da equipe do São Paulo. Se o cruzamento do escanteio não foi bom, meu caro Tiaguinho, na tentativa aí, na segunda do Rogerinho, colocou na cabeça do Agostini. Tava livre, leve e solto, o zagueirão pentacolor, Tiaguinho. É, na primeira cobrança do escanteio não foi tão boa assim, né? Mas no rebote ele pegou a bola, cruzou aí e buscou o da Agostini. No segundo pau, tentou a cabeçada, a bola foi por cima do gol do São Paulo do Rio Grande e segue 0 a 0 aqui no La Farineira. É, 10 minutos aí do jogo, não temos tempo em placar, hein, meu caro diretor e Didio do Pilantra, não temos, né, hoje? Não, não, hoje não. Hoje eu não tô no estúdio, né, então o estúdio tá abandonado. Tá, você tá abandonado, quem quiser é só chegar. Só chegar, a porta tá até aberta. Que maravilha, que maravilha. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, é, tapete vermelho na entrada do estúdio. E a tecnologia, meu, tu não precisa ter ninguém no estúdio, comanda tudo por aqui, é outro nível. Tendo uma câmera lá, chega. Aí que eu me refiro. É, se não cortarem os fios também, né? Exatamente, acontece às vezes. Vou levar um choque, né, que sabe que lá dá bastante choque, né? Cuida de Didio que tu vai chegar lá, vai ter o papelário. Olha aqui que o São Paulo vai marcar, salvo o goleiro Reinaldo. É, a combinação lá pelo lado direito do Thiago Machado, lateral, teu xará, meu querido Thiaguinho. Ele fez o cruzamento, houve aí o pivô na grande área que me fugiu, quem foi? Acho que foi o Pilões. E a bola sobrou pro jogador G. Anderson. Saída providencial do Reinaldo, hein, Tita? Quase, quase pinta o primeiro do São Paulo. É, numa virada de jogo, virou todo, todo foi quem? Anderson Pico virou aqui pro lateral. Thiago Machado, que ele meteu pro pagode e por pouco, pouco mesmo, não abre o placar do São Paulo, Renatinho. É uma construtora incorporadora. Também está conosco aí a Brunone Tintas. Grande abraço aí pro nosso parceiro Jean, lá da Brunone. É o amistoso preparatório, meu caro da Eba Dalotti. É o primeiro jogo com o cara de gauchão. Ferranópolis que bateu duas equipes aí. Amadoras nas suas primeiras movimentações, mas hoje dá pra se dizer que apresenta aí a equipe pro torcedor aqui de Ferranópolis. Como é que tá? Acompanha essas primeiras movimentações. Tá gostando ou não tá da equipe do Ferranópolis? Porque teve chance lá e cá já em Badalotti. É, um jogo bem movimentado. O pessoal tá querendo mostrar serviço. É cedo ainda pra ver, mas nota-se que é um confronto difícil, cara. Fiquei surpreso até com a escalação do São Paulo. Tem um bom time, tem jogadores conhecidos que pro futebol gaúcho do interior aí são bons jogadores. É um teste forte, cara. Vamos ver como é que vai que se sai. Ótica visual e também tem Anatur Transportes, o super apoio aqui da nossa extraviada. Fala, Didio. É bom lembrar também o Vinter, né, que depois vai xingar nós. Bah, mas vocês tão fazendo vídeo aí da transmissão do... do amistoso e não vão fazer do gauchão, depois não vai ter vídeo, porque a gente não pode, né. É bom lembrar, né, depois no gauchão a gente não pode fazer vídeo. Inclusive nós pegamos permissão do Ferranópolis pra poder estar transmitindo esta partida hoje, né. É verdade, é verdade, né. Mas nós teremos vídeo dos bastidores da nossa cabine, né. Não vai ter do gramado do jogo, mas vai ter aqui na Bizarrena, né. Exatamente. E a nossa clássica transmissão. Comandado por Kit Sangale, bom lembrar, né. Se der. Se der. Se der, se não cair, né, porque o Tita, há informações que pode estar saindo e Gilmar Ângelo Capelari pode ser o cara da galera aí no campeonato de Gaúcho. Ele disse que o diretor ele vai ser, pode ser o diretor esportivo de repente. Olha, são dois cargos em um só e olha, tem muita gente, meu querido, correndo diversos riscos, hein. Que maravilha, Gilmar Ângelo Capelari, que não deu as caras. Inclusive o timbre vocal dos dois é parecido, na minha opinião. O pessoal... O quem? O Tita e o Capelari, né. Ah, sim. O timbre vocal. Eu achei... O pessoal quase nem vai notar a diferença, né. Eu nem vi... Isso porque tu não ouviu o Capelari cantar Feavers. E nem pretende, inclusive. Jesus. Que maravilha. Que maravilha, Gilmar Ângelo Capelari. Não deu o ar da graça ainda aqui. Eu tô, olha, preocupado com esse rapaz. E não me ligou ainda, hein. Apesar que é sexta-feira, Tia Gui. É sexta-feira, meu querido. Olha, deve estar gambasso. É oito e pouco, rapaz. Trabalhou toda semana, juntou o dinheiro de todos os bolão que tinha pra fazer. Amanhã tem evento da Pai, ele deve estar concentrado, cara. É, tá certo. Tá certo. Abraço aí pro Capela. Com certeza ele vai mandar o seu recado. Mas vem a equipe do São Paulo. Trabalha a bola aí no meio do campo com o Anderson Pico. Tentava por elevação. Jogado aí por cobertura nas costas aí do defensor Rafael Bonfim. Ficou mais fácil ir pro goleirão. Reinaldo da equipe do Veranópolis que sai jogando com os pés para Léo D'Agostini. É o Vec trabalhando a bola aí no campo defensivo. É as primeiras movimentações. É mais um jogo preparatório aí do Veranópolis. Hoje, repito, reitero, gala de gauchão aqui na farineira curtindo aí. Vec e São Paulo de Rio Grande. Quinze jogados 0x0. Pacaro fechado. E vem a equipe do Veranópolis com o Tales Cunha. É o garotinho. Tentava assistência pro jogador Rogerinho, mas cortou a defesa. A bola volta pro Vec não. Consegue se recuperar aí o zagueiro Guilherme da equipe do São Paulo e solta lá pela direita pro jogador Tiago Machado. É o Machado. Tem o Diogo na frente. Preferiu recuar a bola aí pro goleiro que é Nicolas da equipe do São Paulo. Vai trabalhando aí no sistema defensivo. A equipe do Veranópolis e também a equipe do São Paulo, meu caro Dé Badalotti. Aquele jogo de não meia linha, não marca atraso no seu campo defensivo, mas também não espeta, não marca a saída de bola. Pelo menos a equipe do Veranópolis não, meu caro Dé Badalotti. Você te agrada essa postura inicial da equipe comandada por Julinho Camargo? Ele, Julinho, o cara que senta na caixa do gelo e da água. É, coitado da caixa térmica, né, cara? Não, mas acho que a postura inicial do Vec tá legal, cara. Viu que a equipe do São Paulo tem qualidade e também não dá pra sair já marcando lá em cima, que é começo da temporada. Vai aguentar 15, 20 minutos marcando e vai morrer, né? Então acho que a postura inicial tá interessante. Tá certo. Daqui a pouquinho, Ximento fala do adversário do São Paulo, cara. Do São Paulo desse cara, hein? De Anderson Pico, que gigante que tá esse homem, rapaz. Quem te chamou? Deixa eu registrar aqui, são mais participação. Tem Edir Pedro do Meneghini, tá mandando um abraço de olho no jogo em Porto Alegre, torcendo pelo Veranópolis. Também o Marcelo Correia Nato manda um alô pro Pajé, que tá em Macapá, ouvindo o jogo e assistindo também aí pro nosso Facebook da estúdio. Valeu, valeu grande, Pajé. Esse é parcerácio de longa data, meu querido. Grande abraço pra ele aí, curtindo a nossa extraviada aí nesta sexta-feira, amistoso Pentacolor. E vem o Pentacolor com o Tales Cunha. É o camisa 10. Olha que bela jogada pro Juba. Vai marcar o Juba. Perdeu, meu querido. Que peninha, meu querido Ximento. Que bela assistência do camisa número 10, Tales Cunha. Tiaguinho nas costas da defesa e o Juba tava na frente aí do Nicolas. Tentou o domínio e se complicou, meu camarada. Parecia tudo no granal da estúdio, rapaz. Ah, não exagera, né? O Tales Cunha tentou por elevação, passe espetacular, buscando o Juba. E aí o Juba, na hora de dominar, dominou mal. Parecia um velho conhecido aí lá na frente. E aí se perdeu todo e o goleirão saiu e fez a bela defesa. Ótica visual, Ximento Dallagnol foi, quem sabe aí, a grande oportunidade do Veranópolis e que assistência do Tales Cunha. Lembrando que ele já marcou gol, tanto no Amistoso quanto no Pradence, quanto no último, que agora me fugiu o nome. Barra não, não sei o quê. Barra do Ribeiro, não? Quer dizer, Retiro. Ah, mas era por aí na região, né? É Ribeiro ou Retiro, tá valendo. Mas fez gol nos dois Amistosos, hein, meu caro? O Ximento Dallagnol é o camisa 10, quem sabe é a referência do Veranópolis na temporada. Pois é, Nato, eu não... Cruzes. Eu não tinha visto ainda nenhum jogo do Veranópolis ao vivo esse ano, eu não tinha nem acompanhado o Tales. E ele tinha participado muito pouco do jogo, baita enfiado de bola, e infelizmente o Juba errou o domínio, quase que o Veranópolis abriu pra Clara aqui no DF. É, agora jogada de perigo aí, hein, Tita? Quase, quase o Reinaldo aí bate roupa, teve cruzamento pra cruzamento fechado, a bola quicou na sua frente, mas muito pouco não aproveita aí o São Paulo. É, de novo ele, Anderson Pico, aquele chuveiro a deixar na frente do goleiro, a picou na frente e por pouco o Reinaldo não se atrapalha não. Mas felizmente pro Reinaldo e pro Veranópolis, 0x0 no placar. E o Veranópolis já responde com o Eduardinho, tá na risca aí da grande área, tentou o cruzamento, pediram o toque de mão, o Demódio mandou o seguinte que é o árbitro da partida. Olha o Jair, tentava o corte, mas acabou se cortando as pernas, rapaz. Que rapa que ele deu nele mesmo. Que bonito, Jair, tem que contratar aqui da equipe do São Paulo com o jogador Marlon. É lá pela direita, encarou a marcação do Romano, tentou chutar, chutou o vento, rapaz. Chutou o vento, o que que é isso, Tita? Na tua frente, homem que bizarrina. É, pra sorte o Veranópolis, ele deu aquele chute assim, sabe, tipo o Fermino Guidini, o tio do Nanico, aquela vez, o pai do Nanico, lá na segundinha, ele fez uma coisa parecida. Levantou, chutou, mas não achou a redonda e continua 0x0 no placar. É, o São Paulo tá aí em cima com o Thiago Machado. Cruzou pra área, pilou em centavo, domínio, Jair. Acaba fazendo o gorte, agora ele acertou em bola, agora ele acertou pra salvar. A equipe do Veranópolis, é escanteio, é mais um, é lá pela direita, e quem cobra é o Diogo, Tita. É, o camisa 10, Diogo, vai pra redondinha aí, pra tentar meter no pagode do Vec. É, daqui a pouquinho tu passa o banco novamente, da equipe do Veranópolis, pros nossos comentaristas aqui, porque tem esse escanteio pro São Paulo com o Diogo, de perna esquerda, fechado, fez o corte, o goleiro Reinaldo. Saiu bem no primeiro pau aí, acaba conseguindo aí a segunda bola, o jogador Rogerinho. Pela jogada do Rogerinho, limpou pro jogador William, William, solta na frente pro Juba, Juba com o Rogerinho. Acabaram se entendendo aí, ou melhor, é o camisa número 11, é ele mesmo, é Juba, tá morendo, rapaz. Lá vem a equipe do Veranópolis, agora sim, agora é o Juba. Camisa número 11, aqui pela direita, tem o Matione do lado, solta a bola pro Matione. O Matione joga curto aí com o Eduardinho. Eduardinho, para, pensa o Eduardinho. Faz o toque aí na frente, buscava o Talescunha, acabou dando certo, que a bola chegou lá pro jogador da equipe do Veranópolis, fez o levantamento, buscava o Matione, mas melhor pra defesa do São Paulo com o Guilherme, que acaba afastando, meu querido. Tiaguinho Moraes era o Talescunha, quem tentava o levantamento pra área, não foi a melhor opção, mas mais um corte, mais uma chegada do Vec. Tiaguinho Moraes, ô, perninha. Lá pela direita, né, o Talescunha tentava o chute aí pra dentro da área, o cruzamento, né, a bola foi afastada, lateral para o Pentacolor. Nato, vai aqui o banco do Vec. Manda! Doze, Anderson, treze, Vinícius Bove, quatorze, Jadson Silva, quinze, Frisão, dezessete, Rodrigo, dezessete, Wesley, dezoito, Jean, dezenove, Matheus, vinte, Gabriel Silva, vinte e um, Melk, e vinte e dois, Fabrício. Tá certo! Tá certo! E tu viu, meu caro, Adeba, Adalote, que tem ele, hein? Se precisar, feira do Heavy Metal Funder, vamo lá! Tá aí no banco, rapaz! Ele, André Frizão! Juninho Camargo tá preparado, chamou, vamo lá! É, o Frizão no banco da equipe do Veranó, por exemplo, vai ser a atração aí desse Campeonato Gaúcho, o Eduardinho sentiu. Eduardinho sentiu, hein? Tem o Melk maravilha no banco, né, também. Sentiu, Eduardinho, Tita! É, ele deu o sintoma de sentir, acredito que vai mudar, vai entrar o camisa vinte e dois! Vinte e dois! Quem? Vinte e dois é Fabrício! Fabrício! Fabrício, camisa número vinte e dois! É quem vai entrar agora? Na equipe do Veranópolis, Eduardinho, hein? Jogados aí vinte e um, Déba, Adalote! Lesão muscular, né, meu caro? Mas não parece que tá puxando lá posterior, enfim, lesão muscular aí na... Quem sabe o primeiro... Quem sabe não? É o primeiro grande teste do Veranópolis, meu caro, Adalote! Será que a Bruxa vai estar solta no departamento? Dovec, meu querido! É, é um dos problemas, né, cara? Começo da temporada, lesão muscular, o pessoal tá indo meio duro no começo da temporada, é complicado, tomara que não seja nada mais grave que ele tenha saído só pra... evitar maiores problemas futuros, né, cara? É o capitão do Vec! Não dá pra arriscar também, hoje não joga amistoso! Eduardinho, capitão do Veranópolis, jogador conhecidíssimo aí, do Julinho Camargo, um dos homens de confiança, jogador identificado aqui com a cidade, meu caro Chimento! Notícia ruim, ganha aí nos primeiros minutos, os primeiros, a primeira metade desse primeiro tempo, acho que o fato ruim do Petacolor! Pois é, Nato, é uma pena, é uma pena da lesão do Eduardinho, espero que não seja nada grave, porque com certeza, no Veranópolis esse ano, com o Julinho, ele vai ser titular, e era uma baita ocasião aí pra entrosar o meio de campo, né, mas faz parte, como o Dé falou, início da temporada, tu corre sempre esse risco aí, espero que não seja nada muito grave, que ele volte em breve, quem sabe nos próximos amistosos, ele já esteja presente. Tá certo, o Tito depois busca a informação lá no intervalo, logicamente pode ser, não precisa ser exatamente agora aí, sobre o quê? Qual é que foi a parte aí que acabou sentindo, Eduardo? Apareceu lesão muscular, apareceu o posterior da coxa direita, né, meu camarada? Muito bem, lá vem a equipe do São Paulo, é mais um levantamento do Anderson Pico, o Léo da Agostinha acaba fazendo o corte, complementa aí o jogador Fabrício, pro Léo da Agostinha, da Agostinha pro Bonfim, Bonfim solta a bola pro Jair, o Jair abre aqui na direita, pro Felipe Matione, limpa a jogada. Lá vem a equipe do Veranópolis, é a primeira metade do primeiro tempo, que já se foi, meu querido, já se foi, o placar tá fechado 0x0, pra ver que São Paulo aqui na farineira, vem aí o Thales Cunha, é o Thales, tentou a combinação com o Romano, é o Thiago Machado colocou lá o braço na genja dele, meu querido Thiaguinho, mas o Demondio mandou seguir. O Demondio mandou seguir, né, o braço, o jogador do Veranópolis acabou caindo, pediu a falta, o Jair mandou seguir, agora uma falta, perigosa não, uma falta um pouco mais forte, né, perigosa não, perigosa tô eu hoje, perigoso tô eu hoje. Jogou a caixa de ferramenta, e mais um pouco, até a Morsa agora, jogou em cima aí do rapaz do Veranópolis. Ele levou o amarelo. Quem foi? Acho que foi o Diogo, camisa 10, hein? Depois vocês confirmam, me pareceu o Diogo, camisa número 10, que sarrafada, meu querido, foi no Romano, que tentava a combinação aí na tua frente, antes pediu a falta, o Demondio Wagner mandou seguir, o que que foi, Thiaguinho? Foi o Diogo, levou cartão amarelo. Cartão amarelo, quem tá aquecendo teu lado aí, rapaz? Não sei. Pede pra ele, pede o nome dele. E a abraçadeira do capitão Veranópolis passou pro D'Agostini. Pede pra ele, Thiaguinho, pede quem quer, rapaz, tá filmando, meu, tá saindo na câmera, rapaz, no Facebook, meu querido. Se apresenta pra ele, amigo. Lógico, lógico, bate um papo aí com o Guri, meu querido, o que vale é isso, o que vale é isso. Claro, claro. Ah, vem o Veranópolis com o William, é o William fazer o trabalho de pivô, jogou a bola pro Jair, soltou a bola curta, o Jair recua pro zagueiro Rafael Bonfim, o Bonfim aí, acaba jogando do lado pro Léo D'Agostini, D'Agostini, pro Tales Cunha de primeira, Tales Cunha acaba acelerando, coloca a bola pro Jair, o Jair abre lá na esquerda pro Tales Cunha, encara o marcador do Tales Cunha, é habilidoso o rapazinho, soltou curto, peraí, o jogador aí do Veranópolis acabou fazendo o corte, o jogador do São Paulo, mas aí o Jair consegue a recuperação e aí sim leva a falta aí na intermediária, olha, falta boa pra equipe do VEC, foi o Jair que sofreu, foi o Diogo mais uma dele, hein, meu querido Thiaguinho Moraes? Mais uma falta do Diogo aí, agora em cima do Jair, bem, uma falta bem frontal aí ao gol do São Paulo de Rio Grande, uma falta boa para a equipe do Veranópolis. É verdade, eu tô me confundindo aqui, meus queridos amigos, a galera que tá acompanhando no Facebook, o pessoal aí, o Tales Cunha e o Rogerinho, os dois, meu querido, são muito parecidos e estão com as chuteiras da mesma cor, logicamente que um é oito, um é dez, mas estão aqui no lado oposto da cabine, ou seja, boa parte das jogadas fico de frente aqui pra mim, acabo não conseguindo às vezes diferenciar o Tales Cunha e o Rogerinho, mas são os jogadores que fazem as combinações, daqui a pouquinho o Badalotti fala um pouquinho sobre isso, porque tem falta frontal aí contra o gol do Nicolas, jogados vinte e seis, vinte e seis, tem dois homens aí na bola parada, é o Romano quem vai, de perna esquerda, bateu, passa a esquerda do goleiro Nicolas, apenas acompanha o goleiro do São Paulo, é tiro de meta, Tiaguinho, sem perigo, sem perigo, não é o Romano tentou o chute de perna esquerda, falta cobrada, a bola foi longe do gol, do goleiro Nicolas, apenas tiro de meta para o São Paulo de Rio Grande. É, o Nato está se confundindo, o Tales Cunha e o Rogerinho, até porque são os dois jogadores que mais participam, até agora, da equipe do VEC, inclusive estou gostando muito bem, muito dos dois, acho que só o William na frente, precisa aparecer um pouquinho mais. Nato! Fala, fala Tita! Informação do Preto aqui, um desconforto no adutor do Eduardinho, ele preferiu sair do jogo. Muito bem, está certo, tem que cuidar, primeiro jogo forte da temporada. Me cuida do guri! Deixa o guri trabalhar a musculatura aí. Mas como eu estava dizendo, acho que o Rogerinho e o Tales Cunha fazem um bom jogo, cara, são bem rápidos, o meio para frente do VEC é bem ligeiro, eu estou gostando, só falta o William participar um pouquinho mais do jogo, fazer o pivô aí para os meias que vêm detrás, mas estou achando bem interessante a movimentação no meio campo do VEC. Está certo, ele veio para o jogo, ele veio para o jogo, Mulanguinho veio para o jogo, está aí, rapaz, está aí com a namorada e tudo, né? Que presença ilustre do Piazinha, hein? Olha só! É, o Mulanguinho está aí, tomando aquela cerveja sem álcool, comendo um amendoim, e bem acompanhado, hein, Mulanguinho? Depois o Capelari, para mim, ele é de uns torcedores símbolos do Veranópolis. Com certeza! Olha o VEC, o Felipe Matione fez o cruzamento, corta a defesa da equipe do São Paulo, com o Thiago Machado, ficou sentindo, mas a bola sobra aí para o jogador do Veranópolis, mas vai cair no chão, porque tem perigo aí, meu querido, para não dar problema, Thiaguinho, para não dar problema, para o jogo e vai atender o rapaz que ficou sentindo o rosto, Thiago Machado, né? Thiago Machado está no chão, corpo esticado no chão, como dizia o nosso amigo Tita, né? E aí está sendo atendido agora, e vamos ver no que vai dar, né? No que vai dar! E o Bi vai vir ou não vai? É o Cristiano Dal Pai, é como a galera cantava ontem lá no nosso, ontem não, quarta-feira? Quinta, né? Não, quarta, 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 presença ilustre de Leonardo Nardino, Rafael Paludos, Borrachos de Veranópolis, que fizeram essa canção e emocionaram Cristiano Valduga Dal Pai, que deve estar nos acompanhando, meu querido Dal Pai, ó, beijo, beijo, não é do gordo porque não é o milcão, mas é meio, um beijo pra você, meu querido Cristiano Dal Pai. Ouvi boato forte que caiu uma lágrima, mas ele não disse da onde, né, cara? No momento da música, o Dal Pai se emocionou, caiu uma lágrima. Fala, Chuck Norris. Conta aí pra galera, conta pro nosso ouvinte aí que está olhando o Facebook, mas não está enxergando direito, ou não está vendo, como é que está o Veranópolis aí nesses primeiros 28 jogados aí de partido. Em primeiro lugar, o que eles não estão vendo é o Deba Dalotti, mas no segundo tempo ele vai dar o ar da graça aqui no meu lugar e tu vai ver que a audiência vai aumentar, porque o pé é bonito. Queremos os likes. Cara, particularmente estou gostando do Veranópolis, meu, início da temporada, com certeza os caras não vão botar o pé em muita dividida aí com risco de lesão, mas o meio da Câmara do Veranópolis, cara, são jogadores conhecidos, até o único que eu não conhecia de todo o elenco dos titulares hoje era o Rafael Bonfim. Botei no Dr. Google, né, cara, ele estava no Cuiabá, mas antes de ir pro Cuiabá ele jogava no Curitiba. Famoso Dr. Isso. E ele jogava, ele era a reserva do Curitiba e acabou indo pro Cuiabá, era capitão do Cuiabá, foi uma temporada, pelo que eu vi aí. Jogou o quê? Parece ser bonsalheiro. Jogou o quê lá esse Cuiabá? O campeonato Mato Grossense, né, brother? Como é que posição ficou, como é que foi? Ah, tu quer demais, né, progredo o cara, progredo o time. Jogou a Copa Verde também, ou não? Ah, mas isso aí deixa pra quem sabe, né? Tá certo. Mas, ô, Veranópolis, cara, tem, como até várias pessoas do próprio diretoria do Veranópolis comentaram que no papel é um dos melhores times dos últimos tempos, né? Vamos torcer que realmente se encaixem as peças aí, dê certo, e como é que faça uma boa campanha, mas o time bobo não serve, né? Tá certo, meu caro Chimento Dallagnol. Um dos nossos comentaristas aí nesse, agora à noite, né? Início da noite dessa sexta-feira. 15 de dezembro aí o amistoso preparatório ao gauchão é VEC São Paulo, já com cara de gauchão, meu querido. Eduardo, isso aí machucado já, hein? Pra você que não conferiu aí o início de partida. A gente tá aqui com a nossa extraviada esportiva e o VEC tá em cima. O VEC tá em cima. Tenta o primeiro gol, tenta abrir o placar. Vinte e nove, trinta jogados agora. Trinta minutos do primeiro tempo. Tá zero pro Veranópolis também. Tá zero pra equipe do São Paulo. Tem lateral a equipe de Rio Grande. Veio de longe. Oito horas, Tiaguinho Moraes. São oito horas de ônibus, como destacou aí o Clayton, técnico da equipe do São Paulo, ex-jogador internacional, atlético-parnense. Gostava de uma briga contra o Grêmio, que o diga uma partida na Areia da Baixada em Curitiba. E do Danone. E do Danone demais, né, demais. Inclusive, essas oito horas eu ia te pedir, tem informação aí de bastidor se essas oito horas foram apenas de viagem ou foram de loucuras, Tiaguinho. Acho que é de viagem, né, porque eles estão bem tranquilos aí jogando, estão correndo bastante. Acho que foi só viagem mesmo. É, o Anderson Pico não, meu querido. Não te confunda. Mas vem o Veranópolis com o Rogerinho. Olha o Rogerinho. Tentava o toque pro Juba, acabou errando a defesa do São Paulo. Bola batida pelo Tales Cunha. Passou raspando o poste do goleiro Nicolas. É, no erro da rebatida da defesa da equipe do São Paulo por muito, mas muito pouco, Tiaguinho. Esse chute aí, essa finalização do Tales Cunha não morreu no canto do Nicolas. É, foi numa rebatida, né? A bala acabou batendo no rosto do Rogerinho. Aí sobrou pro Tales Cunha chutando de perna direita, a bala passou rente a trave do goleiro Nicolas por pouco que o Veranópolis não abre o placar aqui no estádio Antônio Davi Farina. Que assistência do Rogerinho de... Ah, sim. De Benção. Essa foi de Benção, né? Qualidade, essa é a qualidade. Tá certo, meu caro Tiaguinho Moraes. Teba da Lote, Chimento da Lanhol. É os comentaristas aí desta sexta-feira em seu amistoso preparatório do Pentacolor. Supermercados Fra Sul. São 149 mercados à sua disposição, meu querido. Também tem belagem, estofados e móveis personalizados conosco na nossa extraviada preparando, projetando mais um garrochão aí que tá chegando com a equipe do Veranópolis. Tem 12 equipes, 11 joguinhos e apenas 5 partidas aqui no Davi Farina. Aqui no Lá Farineira chamada e carinhosamente. O pessoal quase nem enxergava mais vocês aí, né? Pois é, né, cara? O pessoal lembrou que tem luz agora aqui, né? É, muito bem. É que na realidade o pessoal tava comentando pra não ligar a luz realmente pra não enxergar aí o Nato, né? Entendi, entendi. Mas daí vai fazer o quê, né? Meu pai tá vendo agora, então me obriguei a ligar. Abraço pro Nelson, hein? Manda abraço pra ele lá na câmera, rapaz. Manda abraço pro Nelson. Ei, pai, mãe. Beleza, te amo. Tá certo. Se amanhã nós for campeão do mundo, andamos para em casa. É o Chimento que tá na expectativa. Vai falar muito no intervalo aí sobre esse Mundial de Clubs. Inclusive, o Teba Adalos também pode falar. Até porque tem contratações também do lado do Colorado. O nosso Estúdio Esporte pode ou não voltar na segunda-feira, dia 18? Por que que pode ou não? Só pode se te interessar, tipo, aí. Não, 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 não. Pode dando o Real Madrid, por isso. Deixando as entrelinhas, na minha ideia. Surpresa. Mas tem escanteio. Tem escanteio lá pelo lado direito. Quem cobra, Tita? Geanderson. Geanderson vem pra cobrança. De pé na direita. Levantou o Geanderson. A bola passou por todo mundo. Léo D'Agostini acaba fazendo corte. Afasta o perigo. O zagueirão Léo D'Agostini, mas passou por todo mundo. Levou perigo aí, Tita. É, meteram a bola no pagode aí. Ninguém se manifestava até que chegou o sapatão do Léo D'Agostini e meteu lá pro lado do portão da saída, que eu tô louco pra ir pra casa com os mosquitos. Tão me chupando que nem a Eva. Mas que maravilha. Muito bem. Aí é bonito. Tu gostaria que te chupassem como a Eva, Tita? É que a Eva foi, né? E se fosse outra Eva, meu querido? Aí nós temos que dar uma estudada. Certo. Trinta e quatro jogados nessa primeira etapa. Tá zero pro VEC também, tá zero pro São Paulo. É um amistoso aqui no La Farina. Vou se acompanhando tudo com a galera da estúdio. Obrigado aí sempre pela sua sintonia. É o nosso vídeo que também tá no Facebook. Vem Veranópolis. Pra quem não conhece nada, esse tipo de transmissão é assim mesmo, né? A nossa transmissão é bem humorada, né? É verdade. Esse é o grande detalhe. Tem muita gente no Facebook e meu Deus, mas o que esses loucos tão falando aí? Não, se é pra falar sério eu não venho aqui nunca. Exatamente. É verdade, galera. Tem que saber que o negócio aqui o que menos você fala daqui é o jogo. Tá bom? Até por isso que agora tem o vídeo nesses amistosos, pra galera não ficar só ouvindo aí. Exatamente. Ver os bastidores do que acontece realmente. É isso aí. Ou seja, o ouvinte que pensava que o pessoal transmitiu o jogo que tava lá vendo mas não tava vendo agora é pra provar. A gente tá aqui vendo mas a gente nem quer saber do jogo. A verdade é essa, meu caro da Erbadalote. Posso superar que também tem voer uma construtora incorporadora conosco na extraviada esportiva desta sexta-feira. Lá vem o Veranópolis com o William. Tomou aí um golpe de judô, meu querido. Agarrou com tudo que dava aí o zagueirão do São Paulo. Tem falta marcada, Tiaguinho. Foi na tua frente, Tiaguinho. Bem próximo de ti. Bem próximo de mim, né? O William foi derrubado. Falta marcada no centro do gramado. Diego, Diego Gusto. Diria que foi o Yoko, né, cara? Foi o Diego Gusto que é campeão do jiu-jitsu, hein? Sonco, cara. Lá vem a equipe do Veranópolis. Tales com o Yomelho. Rogerinho. Rogerinho. Pedalou pra cima de uma, pra cima do segundo não, meu caro Tiaguinho. A bolada quase acertou, rapaz. Quase me acertou, né? Passou bem pertinho aqui. Tentava jogar do individual o Rogerinho e aí foi barrado lateral aqui e Romano vai pra cobrança. É lá pelo lado esquerdo. É lá pelo lado esquerdo o Romano. Toma distância. Vai vir levantamento pra área. Vai vir a bola alçada pra área. É a famosa jogada cuca-bol intitulada no país o ano passado. Lá vem o Romano. Levantou a bola pra área. Corta a defesa da equipe do São Paulo. Volta pro VEC. O Juba vai marcar. Tirou pra fora. pra fora. Pra fora perde. Boa chance o atacante. Juba. Camisa número 11. E tudo começou num arremesso lateral. Jogado pra área do Romano. Teve dois bate-rebate meu querido Tiaguinho. Tanto é que foi dois que foi um bate-rebate Tiaguinho. Sobrou pro Juba e de perna direita. Ele isolou meu querido. Pegou naquele servo que tava lá. Tu sabe aonde. Que não foi na veia. Ele não pegou na veia. Pegou na Eva. Pegou na Eva. Lembrando aí que temos muita audiência do Rio Grande. Mandar um grande abraço pro Rio Grande e o pessoal na sintonia e também acompanhando pelo nosso vídeo no Facebook. Tem muito recado aqui o pessoal do Rio Grande mandando aí Vamos Leão. Pessoal mandando aí muita gente mesmo. Vamos Leão. Vamos ser campeão. É isso aí. Ô Rio Grande. Sempre te chamei. É isso aí. Conclui Tiaguinho. No lateral cobrado pelo Romano a bola teve o bate e rebate aí na área a bola sobrou pro Juba tentou o chute mas ele não pegou na veia que nem eu tava falando e a bola subiu foi longe 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 do estádio. Longe meu querido. Foi muito longe. Muito longe. Não Renato essa lateral direto pra área que muita gente acha que é a jogada do Cuca na verdade Luciano Maia lateral do Vec em 92 93 já foi quem criou essa jogada. Luciano Maia foi o precursor lateral esquerdo dos campeões do Vec em 93 tava aqui com a camisa 6 lateral esquerdo do tamanho do bico mas pelo menos não tá jogando é ele que criou essa jogada eu me lembro pra comprovar essa história do Veranópolis campeão da segunda ano 93 meu caro Tita procede essa informação Tita você que estava aqui charangueando com o Veranópolis olha depois de 3 4 baldes de samba que a gente tomava com o Menestro não me lembro de nada minhas primeiras lembranças foram essas cobranças do lateral do Luciano Maia tava aí sábado jogando tá certo tá certo que legal tem falta marcada aí falta no campo de ataque do Veranópolis falta do jogador William Setrovante que me parece o Jael mas um pouquinho mais moreninho o rapaz né mas já fez gol né na vida quem ele né o William é porque o Jael não fez pelo menos do Grêmio não aguardem aguardem amanhã é gol do Jael pode ser amanhã 38 38 jogados aí dessa primeira etapa 0 pro VEC 0 também pro São Paulo voar uma construtora incorporadora ótica visual é a ótica do Paulinho meu querido e também tem Anatur Transportes é o super apoios aqui da nossa extraviada esportiva tanto é que é diferente meu querido dos ouvintes que ela é extraviada e não é jornada esportiva pra galera tá certo mas vamos lá vamos lá com São Paulo equipe de Rio Grande equipe do Clayton esse jogador do Internacional que agora é treinador meu querido é treinador o rapaz acredita em você se quiser o pessoal do Rio Grande pode nos dar mais informações até se mais uma lesão no verão mal o Clayton tá agradando ou não e é exatamente isso cara tá aí saindo centroavante o William também sentindo meu querido Thiaguinho ou melhor Tita sentindo o William é ele deve ter sentido porque ele tocou a bola pra lateral e disse não brinco mais já saiu do campo é verdade fica no bico aí quem vai entrar tá lá colocando a camisa o jogador da equipe do Veranópolis são duas lesões Chimento Dallagnol 39 minutos jogados nessa primeira etapa Eduardinho saiu antes dos 20 e agora a ideia é que entra a ideia é que entra o Wesley vai estrear chegou e já vai estrear o meninão meninão pois é cara espero que como eu comentei do Eduardinho antes início da temporada sempre tem esses riscos espero que não seja nada de muito grave porque hoje é dia de entrosar é dia de corrigir os erros uma pena uma pena o William a lesão do William vamos ver espero que não seja nada grave tá certo Chimento Dallagnol mais uma lesão muscular e vai ele vai o camisa 17 Wesley Wesley jogador formado nas categorias de base do Grêmio vai pro campo mais um são vários atletas que passaram pela dupla Grenal 98% é verdade são vários inclusive no intervalo no show do intervalo comandado por vocês vocês comentem façam um rescaldo sobre esses atletas aí do Veranópolis que passaram pela base da dupla Grenal tá certo Felipe Macione temos também aí o jogador Jair Tales Cunha agora ele é o Wesley dois de cada lado dois do Grêmio e dois do Internacional e também tem do outro lado né também tem Diogo tem Leanderson enfim tem a testa do outro lado fala Chiquinho tem o que Chiquinho mas também tem que passar informação né entrou 17 Wesley como eu tinha o Tita passou ah tá desculpa então só um comentário eu vou cortar teu microfone chega tá cortado o microfone do Tiaguinho Moraes não fala mais agora ele tá tentando pode observar fala Didio você pediu aí pro torcedor do Rio Grande o pessoal já tá comentando lá a nossa transmissão olha o Luciano Walton Cleito é um treinador promissor ainda não tem como avaliar ele devido ao pouco período no São Paulo pessoal mandando aí pra gente tá certo legal é verdade é início mas que bacana que bacana a participação do Rio Grande Felipe Macione tenta o levantamento pra área Anderson Pico acaba fazendo o corte escanteio e é mais um pelo lado direito agora vai o Felipe Macione hein vai o Felipe Macione Tiaguinho Moraes trocou o Rogerinho rapaz trocou né também das cobranças que ele tava fazendo agora o Macione vai pra cobrança ele tentou o cruzamento o Anderson Pico cortou Felipe Macione de perna direita vai fazer o levantamento também no primeiro pau chegou o Juba junto com a defesa acaba cortando o jogador do São Paulo mas ela volta pra equipe do Veranópolis com o Jair Jair soltou pro Macione Macione pro Rafael Bonfim mas aí já tava marcado a irregularidade tem falta do zagueirão da equipe do VEC tá marcado pelo Demódio ele Demódio Wagner de Bento Gonçalves meu caro Tiaguinho Moraes é aí tentava o Macione né cruzamento achou o Bonfim lá na área subiu mais do que todo mundo mas já não valia nada marcou uma irregularidade do zagueiro do Veranópolis falta já cobrada pelo São Paulo de Rio Grande supermercados Fra Sul também está conosco aí o Posto Perá que abraço aí pro Jair e também pro Ivo Ivo que tá curtindo Abu Dhabi é Abu Dhabi procede essa informação hein Jair procede Tiaguinho procede né tá em Abu Dhabi tá ele quem Tiaguinho Jair não né não sei o Jair eu vi por aí então o Jair não foi o Jair tá aí porque tem que negociar né claro né ele tem que cuidar alguém tem que cuidar do posto né alguém tem que cuidar do posto né porque senão não seria Posto Perá não é só posto né agora tem toda aquela conveniência lá que é show de bola já foi lá Jair já fui claro comer o que tomou o que hamburguerzinho né hamburguerzinho tem essa hamburguerzinha promoção e tudo mais né uma coquinha um cubinho né um cafezinho né tá legal que maravilha cara é o posto Perá que é um ambiente agradável aí pra você então com novidades muita coisa bacana é lá no posto Perá vem o Veranópolis com 42 e meio jogados é a reta final do primeiro tempo Felipe Macione soltou curto pro Juba mas foi nas costas do Juba corta o capitão Leanderson é arremesso lateral já cobrado pelo Vec aqui pela direita pro Jair Jair tem a marcação de dois três fecharam a porta pelo menos ele recuperou aí tá brigando tá brigando jogador da equipe do Vec chegou o Juba tava tentando limpar a jogada dá uma segunda bandeira Leandro Leite na sua frente aí acabou saindo com bola e tudo o Juba é apenas arremesso lateral no campo defensivo que cobra o Anderson Pico pra equipe do São Paulo que vai levando 0x0 pro primeiro tempo ou melhor pro intervalo mas criou criou oportunidades da equipe do São Paulo assim como o Veranópolis jogo bacana jogo bacana por ser amistoso o primeiro pelo menos do lado do Veranópolis com a equipe do Campeonato Gaúcho tá bacana lá vem o Vec tentava jogar do Wesley corta o zagueirão Guilherme da equipe do São Paulo fala Tiaguinho tem o que que tu não para de me interromper parco tio não tu me pediu antes quem tava conversando comigo aqui do lado né e é um velho conhecido da dupla Grenal também e é o meu irmão perdido né o Labarte até o bigode é igual cara tá certo tá certo Tiaguinho Moraes olha a equipe do São Paulo lá pela direita fazendo a jogada individual soltou atrás com o Diogo Diogo recuou um pouco mais pro jogador que é Leilão bateu toda intermediária a bola acabou indo à esquerda do Reinaldo foi sem perigo e foi entre você Tita você e o Reinaldo é o cara chegou lá fora da área tinha muita gente da área ele podia ter levantado essa bola pra ver o que acontecia não preferiu pregar-lhe o sapato nela ela passou à esquerda do goleiro Reinaldo zero a zero no placar Renatinho que maravilha é a reta final desse primeiro tempo quarenta e quatro e meio jogados é o senhor Demódio Wagner que é o árbitro aí dessa partida não sei se vai dar crédito se der um só protocolar se não vai pros quarenta e cinco e vamos virar já tá zero a zero reta final tem armeço lateral a equipe do São Paulo ela praticamente na divisória e do centro do gramado é o Tiago Machado que vai fazer a cobrança Tiago Machado vai colocar a bola lá no campo de ataque pro Rafael Pilões mas corta a Romana a bola volta pro São Paulo não o Romano duas vezes fez o corte volta aí a bola com a equipe do Veranópolis lá vem o Juba no centro do gramado tentava assistência nas costas do zagueirão aí Gullit mas ele acabou fazendo o corte bom pra equipe do São Paulo que vem no contra-ataque aqui na ratinha final do primeiro tempo vem lá a equipe do São Paulo bola soltada pro Diogo tentava a tabela com o jogador que é o Geanderson acabou cometendo a falta volta aí o Romano é pela meia direita campo de ataque quem sabe é a última oportunidade do primeiro tempo e é da equipe Derneu Grande aí Tita é e Romano sentindo muito fez a falta mas tá sentindo uma dor lombar o Romano não sei se volta pro segundo tempo tá certo não sabe se volta será que mais um meu querido aí sim né aí sim são duas lesões musculares é assunto pra galera comentar no intervalo e também pro Tita abordar lá com o departamento médico né da equipe do Veranópolis até pra saber se aconteceu algum caso já nessa preparação esse início de preparação do VEC porque preocupa aí com 40 menos de 40 já tinha duas lesões musculares no VEC vem o Anderson Pico de perna direita bateu mal Anderson Pico corta a defesa do Veranópolis no momento que o senhor Demódio Wagner apita tá encerrado a primeira etapa vai lá que é contigo Tita e vai lá que é contigo Tiaguinho já vou chegar aqui no Reinaldo Reinaldo ele que tá voltando ao time do Veranópolis ele que melhor nunca saiu daqui o Reinaldo né Reinaldo de retorno aqui pro Veranópolis 2017 Reinaldo esse primeiro tempo assim digamos assim de um amistoso a nível quase de gauchão né porque do outro lado tem o São Paulo de Rio Grande sem dúvidas né a gente vê um time que briga que luta por todas as bolas é a cara do gauchão né e nosso time vem trabalhando nessa pré-temporada forte pra procurar se adequar ao campeonato e fazer uma boa campanha como no ano passado o que que tu pode dizer Reinaldo digamos desses dois rapazes que saíram o Eduardinho e o atacante com dores musculares ah são ótimos jogadores né pessoas que já passaram no Veranópolis já fizeram o seu trabalho aqui e por isso estão voltando né valeu esse o goleiro Reinaldo vai daí tô com ele né Anderson Pico qual análise você faz nesse primeiro tempo Anderson foi um jogo muito muito desenhado né taticamente as duas equipes se conhecendo bastante depois começou a ter mais um pouco de liberdade até pela sequência da nossa viagem até aqui mas nossa equipe conseguiu impor nosso ritmo e vamos ver se a gente consegue abrir o placar hoje aqui e sair com um bom resultado como é que tá a sua adaptação agora voltando ao futebol gaúcho né voltando a disputar o gauchão você tava fora do país como é que tá sendo esse início de temporada cara eu tô muito feliz de ter voltado de São Paulo ter aberto as portas né então eu creio que tô fazendo um bom trabalho pra continuar pra gente conseguir um bom objetivo no gauchão então aí o camisa seis Anderson Pico aqui pelo lado do São Paulo de Rio Grande deixa eu ver o que que o Léo D'Agostini tá falando aqui quem joga acho que quem tem ganhado é só o Veranotti esse o Léo D'Agostini já foi o vestiário todo mundo no vestiário vai daí da cabine o Tiaguinho tinha que ter perguntado pro Anderson Pico se ele deixou o pescoço no ônibus e o Rio Grande mesmo daí quem ia perder o pescoço ia ser eu né vagabundinho não tá certo não mas acho que interessante o primeiro tempo de jogo até agora eu gostei achei bastante movimentado não sei se o São Paulo já tinha feito algum amistoso dá pra se dizer assim forte né com a equipe que vai disputar o gauchão é eles fizeram um amistoso com uma equipe amadora lá de Rio Grande o Santo Expedito né ganharam de 3 a 1 pô tomaram o gol do Santo Expedito né cara tu vê que a fé é acima de tudo né isso aí né acenderam até vela parece não mas tá bom então tá na mesma que o Vec mais ou menos o Vec fez dois amistosos com times amadores aí eu achei que desses primeiros 15 minutos foi bastante parelho o jogo não sei o que meu amigo Fábio achou também mas dos 15 minutos sim pois não deixa eu só ver a palavra aqui do William sim senhor William boa noite o que aconteceu que o William saiu de campo aí o desconforto muscular ou alguma lesão só um desconforto muscular não foi nada demais espero estar de volta aí na segunda-feira com o grupo pra poder treinar valeu esse William foi um desconforto muscular na perna direita é tomara que seja apenas um desconforto mesmo a mesma coisa com o Eduardinho pra não perder o tempo de preparação porque agora acho que tem uma folguinha no fim de ano aí pro pessoal então tem que voltar rápido aí que logo na sequência tem mais jogos amistosos e vamos melhorar a gurizada eu tava dizendo que eu acho que o primeiro tempo do Vec foi muito bom me surpreendeu por ser o primeiro jogo uns 15 minutos como eu disse foram parelhos os dois times tendo chance mas depois na minha opinião o Vec dominou o jogo meio campo muito bom meio campo rápido aí com o Tales Cunha o Rogerinho o Juba bem no jogo também e o William infelizmente quando começou a participar mais do jogo acabou sentindo essa lesão aí quem sabe também não serve pra gente ver o Wesley que diz que o Wesley vem pra ser titular então quem sabe não é uma boa chance pra ele mostrar agora no segundo tempo que tem capacidade de sair jogando no próximo jogo mas achei uma atuação segura até então a defesa tá bem os laterais estão razoavelmente bem também gostei muito mesmo do meio do Vec achei que ia faltar um meio de ligação como eu disse antes do jogo mas até agora o Rogerinho e o Tales Cunha estão dando conta do recado são jogadores rápidos deram boas assistências tivemos algumas finalizações não tão perigosas assim mas chegou bem é o que importa tem que chegar tá criando quem sabe daqui a pouco saia um golzinho aí né Fábio o que que tu achou Fábio meu amigo né Fábio deixa eu registrar aqui rapidinho enquanto eu não preciso mexer a câmera aqui tem muita participação aqui principalmente o pessoal de Rio Grande participando conosco aqui Matheus Faria como é que tá o Leão do Parque Vitor Miranda Dale Sampa Thiago Farias Dale Sampas Valéria Gomes Caroline Ribeiro Dale Badalotti Sheila Costa Dale Sampa Rafael Vieira Alex Rosa Rafael Casala oi amigos Dale Dé vamos Badalotti Beto Castro vamos ver aqui ó Bernardo Coser sai daí perdinha podridão também vamos pessoal Lucas Santos César Silveira Sheila Costa todo o pessoal lá vamos meu Leão vamos Leão também deixa eu ver o registro aqui do pessoal Beto Castro tá falando aqui da parte do São Paulo também é o primeiro amistoso semana passada teve um jogo treino é ok uma equipe amadora do município de Rio Grande São Paulo venceu por 3 a 1 o Alex Rosa tá mandando gostei da narração muito melhor que Galvão e Arnaldo é isso mesmo Alex a ideia aqui da nossa transmissão é essa coisa mais bem humorada tá por isso que se chama extraviado esportivo o pessoal do Rio Grande que não conhece a extraviada esportiva essa é a tônica essa é um pouco mais bem humorada apesar que hoje até tá bastante séria a coisa aqui né também Alisson tem que dizer o pessoal do Rio Grande quando a gente bestema aqui a gente bestema com convicção não é bestemar por bestemar não é convicção mesmo também Alex Rosa Dalipico Alisson Goulart Machado parabéns pela transmissão pessoal participando então lá no nosso Facebook mandando muita gente de Veranópolis muita gente também lá de Rio Grande assistindo a essa transmissão aqui esse amistoso entre o Veranópolis e São Paulo do Rio Grande continua com vocês aí quem sabe o próximo jogo contra o São Paulo aí vão conseguir uns apoios aí vindo do Rio Grande né o pessoal tá ouvindo em massa aí quem sabe não dá uma forcinha pra nós no próximo jogo aí eu também quero aproveitar e deixar um abraço aí a Carol me mandou um print aí né eu e o Chimento nas imagens aqui né é só bonito não adianta né é sucesso garantido pessoal aí que tá ouvindo um abraço pra todos e seguimos aqui agora o Fábio dá o pitaco dele o que ele achou do primeiro tempo aí antes de dar o meu pitaco aí Digito pode ver com o pessoal de Rio Grande aí o nome da hamburgueria onde o Pico tá comendo que quando eu for pra Zona Sul lá eu vou lá também deve ser bom o Pia tá grande apesar que ele tem muita bola no pé cara me lembro dele na época do Grêmio quando ele foi pro Flamengo também sempre teve muita qualidade só que se descuidou na carreira né cara tipo não quis aproveitar as chances que a vida deu pra ele mas preferiu aquele X aquela ceba gelada né como eu também não aproveitei tô aqui comentando na estúdio né pra te ver como a vida é mas pros padrões gauchão assim vai bem vai bem tirando a brincadeira vai bem cara sobre o jogo eu também concordo com o Déigo acabei gostando bastante do Veranópolis principalmente do meio de campo da Zaga até eu procurei antes como eu comentei no Google sobre a carreira do Rafael Bonfim parece um jogador muito seguro aí apesar que o São Paulo atacou apenas duas vezes mas quando foi pro lado dele acabou tirando a bola sem muita dificuldade parece um jogador bem tranquilo o Leo Agostini já é conhecido aqui da casa como o Reinaldo e o Felipe Mattioni o Veranópolis atacou todos os lances de ataque e perigo do Veranópolis foram pro lado direito acabei uma coisa que eu queria saber também até depois do Tita comentar com o Julinho na volta do intervalo na preferência pelo ataque do lado direito se ele realmente é uma jogada que eles pretendem continuar assim ou se daqui a pouco o Romano ainda tá em fase de final de preparação do campeonato mas gostei o meio de campo o Rogerinho o Tales como eu comentei antes o Tales eu nunca tinha visto jogar pessoalmente o Rogerinho quando ele veio aqui jogar pelo Cerâmica e pelo Juventude contra o Veranópolis eu já sabia da capacidade dele o Tales parece um jogador muito técnico era pouco passe tem uma baita qualidade e o Juba também participou bastante do ataque infelizmente o William que era um jogador que ele já participou do Veranópolis só que ele acabou ficando no banco aquele ano queria ver mais dele no jogo acabou se machucando espero que pelo que ele falou não é nada grave e vamos lá cara gostei bastante do Veranópolis espero que como tem bem pouca gente no campo acho que a maioria resolveu ficar em casa tomando uma ceva com a patroa sei lá com os amigos assistindo pelo estúdio nós passando calor os caras de boa em casa mas tudo bem faz parte mas acho que o Veranópolis está no caminho não sei se tu acho que tem o entrosamento vai melhorar para a parte física que é muito importante no campeonato tiro curto como o Gauchão que é 11 rodadas principalmente com o Veranópolis depois a gente vai passar a tabela para o pessoal de casa acompanhar o Veranópolis tem 6 jogos fora aqui do DF e apenas 5 em casa então tem que estar voando em campo para conseguir todos os pontos principalmente como a gente comentou para primeiro lugar fugir do rebaixamento depois como o Dé comentou antes da partida depois que tu fala do rebaixamento para te classificar é um pelo porque de 12 2 cai em 8 classifica vai ficar só 2 sem saber o que fazer no decorrer do ano mas cara vejo muito potencial no Veranópolis o Willian acabou saindo o Wesley é um pouco diferente a posição dele ele é menos fixo o Willian é mais pivozão mas pelas notícias que chegam da capital ele tem bastante potencial e vamos ver agora o segundo tempo tomara que o Veranópolis consiga acertar mais algumas jogadas e sair com a vitória o primeiro amistoso importante aqui no fim de 2017 Dé badalote e agora não querendo me sentir o capelare mas me mandaram mensagem aqui que estão ouvindo de Nova Prata então queria mandar um beijo para minha amiga Rafa também colorada a Carolina aqui está dizendo que o Dé é maior que Galvão Bueno mas tipo tudo isso é uma verdade eu estou me sentindo o Didio aqui do lado de um sex symbol porque as mulheres não me mandam nem uma mensagem de apoio nem para me mandar uma merda e o Dé aqui o celular do pé bugou o William Curt aqui também está mandando vamos Anderson Pico vai fazer o gol da vitória eu estou atrás do Dé badalote do Pico exatamente eu já levantei a plaquinha aqui me contrata Didio o status aumentou a audiência triplicou tenho que falar seriamente com o Renato Sangali acho que no Gauchão vou estar por aqui mas tu foi bem Fábio Fábio não é sacanagem prazer Fábio pai eu sou o Fábio tu foi bem também na tua avaliação eu acho que dos primeiros de todos sei lá tantos anos que a gente vem assistir eu e você inclusive os amistosos os primeiros amistosos acho que hoje é o melhor que eu vi do Vec nesses tempos aí primeiro amistoso cara está mostrando bastante qualidade bastante movimentação tirando as duas os dois probleminhas físicos aí me parece bem fisicamente mas é normal é normal faz parte foram só desconfortos musculares então acabaram saindo apenas para não forçar uma lesão então acho que está valendo vamos ver o segundo tempo acredito que ele vai mexer um pouquinho na equipe ainda não sei quantas são as substituições que podem fazer hoje mas acredito que é liberado não tem essa informação depois o pessoal de campo pode verificar pois é eu tive outro dia até me encontrei com o Eduardinho comentei com ele ele falou também comentou que até o Generose demonstrou muita confiança nessa nova temporada que vai se abrir porque no papel o Veranópolis é um dos melhores times dos últimos anos espero que sabe que o papel não ganha jogo mas pode dar um susto nos caras então tomara que o Veranópolis consiga se encaixar aos pouquinhos fim do ano porque o campeonato esse ano ano que vem começa mais mais cedo se não me engano é dia 18 ou 19 de janeiro o Veranópolis já abre a temporada 2018 num jogo dificílimo contra o Esporte Clube Internacional no Belo Rio não sei Edidio tu quer que a gente passe a tabela dos jogos do ano que vem? claro com certeza tem mãos aí tem aí com certeza vamos passar é óbvio é com você Fábio pessoal enquanto isso já vou registrar aqui André Luiz Fernanda Glossin São Paulo Leão lá do parque mandando a música aqui né de São Paulo né Caroline acompanhando a transmissão aqui de São Paulo William curte manda abraço pra Rio Grande Rio Grande um grande abraço a gente falou aqui muito William de Rio Grande inclusive uma grande audiência em Rio Grande hoje pessoal assistindo aí a nossa transmissão pois é pro pessoal de casa aí quem tá acompanhando aqui no estádio ouvindo pela estúdio quiser acompanhar a tabela do Veranópolis começa como eu falei contra o Inter lá no Bira Rio depois tem um jogo aqui contra o tradicional Zequinha de Porto Alegre vai a Pelotas contra o Brasil jogo complicado e depois vai a Porto Alegre contra o Cruzeiro acho que Porto Alegre né não sei se ele já mudou de endereço ninguém sabe né que o Cruzeiro vai jogar né depois tem um jogo em casa contra o São Luís de Juiz o retorno do São Luís a elite do futebol gaúcho depois vai a Caxias clássico contra o Juventude e depois outro clássico aqui na DF contra o Caxias e depois ele de repente é o bicampeão do mundo né ou vamos tomar um sapatão não sei ninguém sabe Veranópolis e Grêmio depois vai a Santa Cruz jogar contra o Avenida também retornando elite e já toca a ficha pra Zona Sul lá jogar contra o Glorioso São Paulo e Rio Grande que hoje está aqui em Veranópolis encerra a participação contra o Noia tabela complicada né o Noia é o atual campeão gaúcho isso nada mais nada menos né nada mais nada menos tabela olha né eu particularmente uma das tabelas mais complicadas do Veranópolis nos últimos anos com certeza né não só pelo fato de jogar mais partidas fora do que em casa mas cara não tem escolhe um jogo fácil e de repente Avenida não sei como é que vai se preparar pro Gauchão mas não tem jogo fácil o Coro vai comendo o Gauchão em 2018 é essa vez o Vec teve um pouco mais de azar que nos outros anos no sorteio acabava jogando um jogo a mais em casa né e a campanha em casa geralmente faz a diferença esse ano não teve a mesma sorte porque na verdade é a mesma tabela do ano passado só foi os mandos de campo invertidos né claro que entrando o São Luís e o Avenida que acabaram vindo da segunda divisão daí mudou a tabela e o Grenal acho que acabou mudando de data não sei mas a tabela é a mesma do ano passado só inverteu os mandos e acabou mudando um pouco também né pelo número de clubes né que agora é 11 rodadas 11 rodadinhas corridão caem só dois então pode cair qualquer um espero que o Veranópolis não esteja nesses dois aí né esperamos esperamos eu acredito que não né pelo que está apresentando eu acredito também que não somos incaíveis o time grande não cai o time grande não cai nós não vamos cair cara ainda bem que tu considera o Veranópolis grande o Vec não pode cair né eu tenho história com esse clube também né cara então eu tenho o prazer sempre com o Nato Grisada estúdio me convido o Didio aí para participar tenho o prazer de sempre reforçar que pô tem um carinho tão grande pelo Veranópolis desde 92 meu pai sempre me levava na Palugana lá e depois que eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas eu acompanho sempre sempre fui sócio do Veranópolis e venho aqui nos jogos do ADF participo da raça espectacular vamos ver o que vai rolar ano que vem é um prazer um prazer estar aqui na cabine da estúdio vamos ver o que vem tomara se bobear a gente não tira o lugar do Noia né vai saber o futebol é louco né cara talvez seja na hora do VEC esteja merecendo já voa os maiores quem sabe não vai ser esse ano que vem um título por que não né cara vamos acreditar está acontecendo tanta coisa bizarra no futebol tem que pensar grande né cara vamos ver aqui vamos ver aqui galera vamos ver o Tadis Cunha está falando aqui conhecendo o grupo mas é assim começo de temporada vai errar vai tentar vamos procurar acertar fazer o que o professor pediu para as coisas começarem a correr bem começar um golzinho aí para começar bem com o pé direito da temporada esse é o camisa 10 Tales Cunha tá certo meu caro Tita tá certo é o intervalo e o VEC voltando a campo agora tá voltando o São Paulo também o Verlapos que foi para o vestiário a equipe do São Paulo do Rio Grande que não desceu o seu vestiário ficou ao lado do banco de reservas Tiaguinho Moraes deu para pegar alguma coisa como é que foi aí quer fazer um registro aí na volta faz favor meu querido vamos falar com o Leanderson por aqui Leanderson o que o Clayton pediu agora para o segundo tempo a mesma tranquilidade a mesma pegada de campo a gente sabia que o jogo de pré-temporada é assim né quem joga todo mundo no erro do adversário a gente está fazendo uma boa apresentação agora os pessoal vão entrar aí para continuar dando conta do recado e a gente espera acabar com um bom trabalho e conseguir a vitória então isso aí o Clayton não né o Clayton é o treinador o Júlio está falando aqui o espaço então também causou dificuldade para a gente mas acho que a gente produziu bem o nosso meio acabou produzindo boa situação nosso lado direito está fluindo mecanicamente muito bem está faltando a gente finalizar com a situação a gente teve uma ou duas possibilidades boas assim mas a gente ainda está se adaptando o Jair chegou semana passada acho que tem uma semana que está com a gente aqui o Wesley chegou agora faz três, quatro dias a gente está vivendo essas coisas normais de pré-temporada assim como eles e a gente vê que no campo às vezes falta esse ritmo esse entrosamento esse conhecimento muito pouco eu estava comentando com os jogadores o Wesley é um jogador que eu já trabalhei no Goiás no Grêmio é um centroavão diferente porque ele é um jogador já com um pouco mais de velocidade que a gente tem que saber usar a bola no chão no pé dele e não bola muito de confronto de jogo aéreo em dois momentos ele arranca no meio dos dois zagueiros e o nosso meia não enfia a bola isso é questão o cara não conhece nunca jogaram junto nem direito o nome um do outro ainda valeu esse Julinho Camargo dando a explicação por que que ainda não funciona mecanicamente direitinho o jogo é só se conhecer melhor Renato tá certo tá certo Tita 17 Wesley 22 Fabrício foram as alterações na primeira etapa nas saídas aí do Eduardinho também do Ilha né acho que é isso né Tita não mudou mais ninguém acompanhou não a princípio não a princípio que eu vim voltar em campo não perguntei nada pro Julinho mas acredito que seja por aí mesmo tá certo lá do outro lado eu vejo o camisa número 20 e o 22 tem três alterações três então vamos lá vamos lá saiu o 5 Leilon entrou o 14 Marcelo 14 Marcelo saiu o 9 Rafael Pilões pra entrada do 20 Feijão número 20 é o Feijão ali do bairro Renovação e saiu o Diogo com a 10 entrou o Gerguel com a 22 quem o Gargamel o Gerguel o Gerguel isso aí só conheço o Gargamel o Gerguel dos Esmãs G-U-E G-U-E tá certo L no fim né sim né lógico lógico ou o Gerguel com U Gerguel tá certo é o Gerguel então vamos né tá certo o Timendo da Lenhal que agora pegou toda a câmera vai ficar na frente não é Gerguel é Gerguel é Gerguel isso toma essa mijada aí tá certo tá certo tá valendo Tita acerta o teu ponteiro aí meu querido que eu vou acertar o meu daqui porque tá valendo tá rolando a bola pra etapa final e agora sim tudo se decide não vale nada porque é amistoso mas vale a preparação vale o empenho dos atletas vale buscar o seu lugar na equipe titular dos comandados aí dos comandados aí de Julinho Camargo e também do técnico Clayton iniciando na sua carreira aí de técnico de treinador meu camargo tá comandando aí o São Paulo de Rio Grande que complicou a vir do Veranópolis quando veio aqui nos últimos anos pelo Campeonato Gaúcho tá 0x0 é o placar da primeira etapa vamos lá com o segundo tempo vamos ver aí as movimentações de Veranópolis e São Paulo pra ver se mudou alguma coisa a postura pelo menos ou não e em seguidinho o Chimento e o Badalotti falam mais aí o jogador Fabrício por nas costas do Anderson Pico né por cima fez o toque lá pro Juba vai encarar o Anderson Pico aí o Juba colocou na frente pro Jair Jair acabou cruzando a bola explota aí no corpo do Marcelo Marcelo deu o carrinho acabou fechando a porta pra ele e já tem o primeiro escanteio com menos de um minuto de partida a tita do Veranópolis é um belo ataque do Veranópolis uma jogada muito bem ensaiada por pouco pouco mesmo a bola não chegou lá aonde o goleiro Nicolas não queria saber e agora vem o camisa oito do Vec Rogerinho Rogerinho já tocou já cobrado mas acabou errando aí o Feijão fez o corte mas recuperou o Rogerinho fez a finta pra cima do marcador colocou na boa pro cruzamento do Vec o Juba falhou voltou pro camisa dezessete o Wesley por cima do gol desperdiça ótima chance o Wesley é tudo começou com um erro aí no Rogerinho um erro na cobrança dois cantões ele acabou se recuperando falhou aí a marcação no primeiro palco meu caro Tita e a bola sobrou limpa limpa limpíssima pro jogador Wesley tinha tudo aí pra estufar o barbante aí do Nicolas mas ele isolou meu querido é ele tava desequilibrado ele chutou ela pegou no peito do pé subiu muito mas muito mesmo que foi bater lá na casa do Bisbim é na casa do Bisbim ou também naquela última telha o último Brasilite lá do André Costela lá vem a equipe do São Paulo com o Anderson Pico vai vendo aí o Anderson Pico como é que tá meu caro Tiaguinho Moraes tu que enxerga pouco meu querido agora ele vai perto ele vai ver que fininho que tá esse rapaz reforçado é Tiago Machado tá recuando a bola pro Zagueirão Guilherme Guilherme recua mais ainda pro Nicolas dois e meio jogado da etapa complementar é o super apoio de supermercado Fraçul Belá ajustofados imóveis personalizados e também tem uma construtora incorporadora é a galera que vai tá nos apoiando vai tá conosco aí na extraviária do ano pegou e tem também erva mate cristalina de Erechim pro mundo né cara é tu me disse os que estavam assinalados de azul agora eu me lembrei que tem a erva mate cristalina que tá com a gente sim então vamos lá pra erva mate cristalina Tita vamos pra erva mate cristalina de Erechim para o mundo Tita tá certo ou não? é mais ou menos um pedaço do texto é esse tá certo tá certo mas é de Erechim tá valendo né uma pena que o Ipiranga vai disputar a divisão de acesso foi um dos rebaixados em 2017 vai tá disputando a série C do campeonato brasileiro é a C né? C série C do campeonato brasileiro e vai tá disputando a divisão de acesso aí do futebol do Rio Grande do Sul é o Ipiranga de Erechim belíssimo estádio lá no Colosso da Lagoa olha muito bacana um dos melhores um dos melhores estádios aí com certeza do interior tem falta lá pela esquerda Tiaguinho tem falta e tem o feijão e quem na bola? Janderson Janderson tem levantamento pra área passou aí sobre a grande área o Reinaldo apenas acompanhou e quem tava fechando aí me pareceu o Gullit né era ele tava fechando com o Léo da Agostini se encontraram aí as duas torres gêmeas e por pouco aí o Gullit não consegue a escorada pro gol ia ser o primeiro aí do São Paulo primeiro da partida Tiaguinho a bola passou por todo mundo aí o Gullit lá no segundo pauta tentou desvio a bola acabou saindo aí o pedido do São Paulo descanteiu mas o juiz mandou cobrar o tiro de meta tá certo tá certo é que não vai se enrolar meu querido não te enrola não te enrola rapaz deixa se enrolar os caras daqui porque tem aí falta falta muito próximo aqui da nossa cabine no centro do gramado é o Tiago Machado que vai fazer a cobrança a falta foi do Romano em cima do número 7 Marlon da equipe do São Paulo inclusive o Marlon e o Tiago Machado são muito parecidos cabelo aí é extremamente igual aí do Marlon e também do Tiago Machado os dois também no esteira branca pra facilitar a vida aí do narrador lá do outro lado ainda bem que o tema é um pouquinho mais baixo outro mais usa o mão um pouquinho mais em cima mas tem o jogador Marcelo tentava a jogada perdeu pra equipe do Veranapoliz que bateu a sua carteira o Jair pro Juba Juba abriu lá na direita é pro Felipe Macione Macione acaba fazendo a finta em cima no marcador e recua aí pro camisa número 22 Fabrício ele solta a bola pro Juba o Juba solta curto com o Macione o Macione devolve pro Juba aí o Juba joga mais atrás com o Fabrício Fabrício recua ainda mais pro zagueirão Rafael Bonfim da equipe do Veranópolis é a jogada pela direita do Macione pra cima do Jair ele tá pegando uma falta o senhor Demódio Demódio Wagner é falta é na frente do banco do Veranópolis e vai vir levantamento pra ele o Julinho vai invadir o gramado ele vai cobrar ele essa falta Tita é ele tá com pinta de quem vai cobrar mesmo mas foi o Mafalda do Camisa 8 o Leanderson é Leanderson foi quem fez a falta quem vai pra bola é o Romano é de perna esquerda é lá do lado direito só vem aquela bola mais fechada pelo menos a tendência é essa é o Romano que também foi comandado pelo Julinho aí na equipe do Boa Esporte já teve passagem por lá em outras temporadas é o Romano fez o levantamento Léo D'Agostini sobe melhor pra defesa da equipe do São Paulo fez o corte lá o jogador que é o Gullet consegue recuperar a equipe do Veranópolis tentava jogar do próprio Romano mas o Feijão acaba afastando a bola descarrega aí pra o meio do campo com o jogador que é o Marlon Marlon soltou na boa soltou na boa olha o São Paulo olha o São Paulo quem sabe agora é o Camisa número 11 que era o Gê Anderson o Reinaldo aí acabou fazendo a defesa porque olha o Marlon perdeu uma grande chance meu querido eu ia dizer Marlon role Anderson e aí era o Gê Anderson não era nenhum nem outro mas Tiaguinho Moraes Gê Anderson mano a mano com a defesa da equipe do Veranópolis acabou tentando fazer a finta e depois o Marlon chegou chutando o Reinaldo fez belíssima defesa se salva a equipe do Veranópolis era o Gê Anderson aqui pela esquerda né saiu em velocidade no contra-ataque foi pra cima no mano tentou o chute o chute saiu fraquinho o Reinaldo fez a defesa a bola sobrou pro Marlon tentou o chute aí de novo o Reinaldo como um gato fez a defesa tá certo Tiaguinho Moraes ô meu caro o Chimento Veranópolis criou conseguiu aí com essa a primeira chance no segundo tempo e agora olha que belo contra-ataque que bela porque foi no escanteio do Veranópolis meu querido ou melhor cobrança de falta né da equipe do Veranópolis acabou afastando a defesa e no contra-ataque o Gê Anderson tava no mano e o Marlon perdeu uma grande chance é lá e cá começa a movimentar no segundo tempo Chimento pois é bola no ataque do Veranópolis e um contra-ataque muito rápido muito ágil da equipe do São Paulo e cara defesa a rojada do Reinaldo essa baita saída de gol como ele fez alguns lances acabou falhando nesse ano na equipe do Veranópolis mas muitos muitos jogos ele salvou a equipe e agora também aparece tá em forma o piazinho é parece tá em forma e o Marlon tava lá tava esculhambando o setor direito defensivo aí do Veranópolis tentava a jogada pro Feijão corta a defesa do Vec tenta sair no contra-ataque mas já tem lá o corte da equipe do São Paulo vai trabalhar aqui o Thiago Machado com tranquilidade no sistema defensivo aqui no campo de defesa aí do São Paulo é o Thiago Machado que trabalha curto com o jogador Marcelo Chimento pois não meu querido o que que tá acontecendo? cara até uma coisa que me chama atenção eu daí a gente tava conversando em intervalo pessoal que tava escutando a extraviada aí o Veranópolis não ataca pro lado esquerdo o Romano é um cara que o Romano é um cara que participa bastante um jogador bem ofensivo que me chama atenção que o Veranópolis atacou praticamente todo o primeiro tempo e continua o segundo tempo apenas pelo lado direito é agora você comentou do Romano ele tentava enfiar daqui na ponta esquerda pro Rogerinho que mostra um cansaço absurdo e o Thiago Machado inteligentemente fez o corte e solta a bola pro Feijão Feijão devolve pro Thiago Machado Thiago Machado pro Feijão mais atrás aí pro camisa 8 o Leanderson é o capitão de São Paulo deixa a bola curta aí pro Thiago Machado o Thiago Machado prefere recuar pro zagueiro Guilherme da equipe do São Paulo vai valorizando a posse de bola vai trabalhando com tranquilidade a equipe do Rio Grande da equipe de Rio Grande a equipe do São Paulo vamos falar do Rio Grande que aí nós vamos arranjar confusão lá em Rio Grande até porque tá a audiência lá tá alta hoje tá alta e a rivalidade lá é grande meu querido tentava a jogada individual camisa 11 e G Anderson teve um corte aí do Romano escanteio aqui pelo lado direito meu caro Thiaguinho e vem na cobrança aí o Feijão é o G Anderson o G Anderson tentava lá pela direita houve o corte do Romano escanteio o Feijão vai pra cobrança é de perna esquerda é de perna esquerda cobrou o Feijão lá no segundo pau bola acabou passando aí por toda a extremidade se perdeu pela linha de fundo sem perigo algum como diz o Tita foi muito com forte Thiaguinho foi muito com forte né a bola acabou passando por todo mundo a bola acabou saindo aqui na esquerda tiro de meta Reinaldo vai pra cobrança é jogado os 10 eu falei 10 da etapa complementar tá 0 pra equipe do VEC 0 também pro São Paulo nada de bola na rede nesse amistoso preparatório pro Gauchão 2018 é as duas equipes aí se preparando é o Julinho Camargo o Clayton achando aí a melhor formação o melhor sistema enfim entrosando a galera e logicamente que a parte física conta e conta muito né início do trabalho a verdade é essa a verdade é essa mas vem a equipe do São Paulo com o Anderson Pico esse tá fininho rapaz fez o cruzamento olha o toque de cabeça do Geanderson ela ia morrendo aí no canto esquerdo do goleirão Reinaldo jogado em velocidade lá pelo lado esquerdo o Thiaguinho e quase quase o Pico da assistência e o Geanderson bota aí pro fundo do Barbante é fala que o Anderson Pico tá gordinho né ele saiu em velocidade aqui pela esquerda fez o cruzamento e lá na área o Geanderson né de cabeça a bola passando muito perto do gol do Veranópolis apenas tiro de meta que Reinaldo vai pra cobrança é se safa meu caro Dé Badalotti já são duas agora e no segundo tempo é duas chances boas claríssimas aí pra equipe do São Paulo de mais perigo essa de cabeça e mostrou a qualidade lá o Anderson Pico né meu querido se ele cruzou com a perna direita quando jogava no primeiro tempo aqui pro lado esquerdo agora ele cruzou de esquerda lá pelo lado esquerdo e colocou na cabeça aí do Geanderson quase quase um azar a equipe do São Paulo é como a gente falava né ele tá gordinho tá acima do peso como na maioria das vezes que a gente viu ele mas a gente sabe a qualidade que ele tem com as duas pernas né cantando com a direita com a esquerda ele tem qualidade a gente vê aí os comentários do pessoal do Rio Grande e o pessoal acreditando bastante nele hein pessoal como eu falei eu acho que pro nível do gauchão aí o Anderson Pico tem muita qualidade e defendendo muito o Anderson Pico aí tem muito a agregar a equipe do São Paulo a pergunta que não quero calar não sei se vocês deram essa informação ou não no intervalo se o Tiaguinho passou alguma coisa ou não o pessoal do Rio Grande pode nos ajudar mas Anderson Pico será que é um dos maiores salários dessa equipe do São Paulo é interessante é interessante a gente buscar essa informação porque ele é um jogador que passou por grandes equipes acredito que mas vamos lá segura aí porque tem Romano na cobrança de falta é pro Vec cruzou afasta a defesa volta pro Tales Cunha tentava finta cortou o jogador do São Paulo e vai vir contra-ataque e é quatro contra três meu querido lá vem a equipe do São Paulo com o Feijão é pela meia esquerda perde a passada mas consegue o toque pro Marlon o Marlon ia tentando fintar o Jair o Jair acaba fazendo o corte fez o corte limpo o Jair deu sorte aí agora porque acabou conseguindo o toque em cima do Marlon é tiro de meta aí pro goleirão Reinaldo mas olha mais um contra-ataque do São Paulo nos primeiros minutos Tiaguinho quase quase ia se complicando aí o Vec é na velocidade né de novo no contra-ataque aqui pela esquerda o Feijão puxou na arrancada tocou pro Marlon Marlon tentou a jogada individual pra cima do Jair acabou sendo barrado a bola bateu ainda no Marlon saiu apenas tiro de meta pra equipe do Vec meu caro Déba Dalotti Anderson Pico o que que dá pra falar desse rapaz aí deve ser deve ser um dos maiores salários aí sem dúvida né cara eu até tava conversando com o Chimento aí ele fez um teve uns bons jogos aí no Flamengo né cara com o professor Lucha uns tempos atrás aí no Grêmio com o Lucha no Grêmio também tanto é que o Lucha levou ele levou ele pro Flamengo pro Flamengo devido as boas apresentações do Grêmio a gente sabe que ele tem qualidade já passou por uns grandes clubes aí né cara então com certeza deve ser se não o maior um dos maiores salários do São Paulo inclusive o nosso amigo Bernardo Tedesco né que tá aqui no jogo e tá ouvindo a rádio mandou avisar que o Pico dentro de campo lembra muito o nosso querido Nata Freuner né o Gordiola Freuner né verdade fisicamente diz que os goleitos são parecidos mas pelo menos o Pico ainda sabe jogar bola né sim é tem essa vantagem é verdade e bate com as duas pernas enquanto o Nata não consegue nem com a direita mas faz parte olha o Veranópolis com o Juba tentou na entrada da área vai pintar mais um Juba teve a chance pintou dois meu querido teve a chance de bater em gol tinha a chance de servir aí o Tales Cunha que ia entrar sozinho Tita ia entrar sozinho o jogador da equipe do Veranópolis o Rogerinho na verdade olha que chance que perdeu a equipe do Vec e Tita é na verdade se vai olhar ele foi muito fominha ele tinha a chance de tocar pro colega né fizeram o primeiro toque no segundo ele quis invadir a área sozinho e foi travado pela defensiva do São Paulo 0x0 no placar é o Rogerinho tava sozinho meu caro Chimento preciosismo do colega Juba para o colega Rogerinho faz boa jogada do Juba cara o Juba também ele é o melhor em campo do Veranópolis na minha opinião até agora melhor em campo sim daqui a pouco quem tu fala individualmente sobre também as peças do São Paulo já que tem bastante do pessoal do Rio Grande curtindo aí a nossa extraviada o vídeo da partida é facebook.com barra estúdio 87FM olha o Veranópolis o Macione tentava buscar aí o Juba ia fechando sozinho aí meu camarada sozinho ia fechando o jogador da equipe do Veranópolis era o Wesley na verdade vai ter mexida no Veranópolis aí Tita vai ter mexida vai ter mexida mas por muito muito pouco a bola não chega aí pro Wesley Gabriel Silva Gabriel Silva depois do escanteio vai ter mudança ou melhor agora hein garoto prodígio né tá saindo o Rogerinho né Tita tu tem visão melhor daí mas acredito que é o camisa 8 Rogerinho Gabriel Silva entrou olha o cruzamento escanteio sobe o Gullit acaba fazendo corte a bola volta pro Tales Cunha Tales Cunha tentava colocar na bola o Léo D'Agostini nas costas da defesa mas a bola acabou se perdendo pela linha de fundo é apenas tiro de meta Tita é o Veranópolis insistindo tem que começar a clarear aqui na frente pra poder pelo menos chacoalhar a Roseira aí que todo mundo quer ver é gol é gol meu caro Deba Dalotti mas gol que é bom até agora nada apesar de algumas boas oportunidades as duas equipes aí buscando abrir o placar tá bacana tá bacana o jogo apesar do 0 a 0 mas tá faltando bola na rede meu caro Badalotti tá faltando tá faltando o golzinho tá faltando caprichar um pouquinho mais na hora desse dia jogado aí tão um pouco preciosos muito preciosos no último lance e o Juba por exemplo no último lance podia ter finalizado ou chutado preferiu carregar um pouquinho mais a bola e perdeu a chance mas tá criando é isso que é importante tá criando e daqui a pouco a bola entra Gabriel Silva aqui pela esquerda colocou na boa pro Wesley dentro da área pintou o marcador Guilherme acaba fazendo o corte providencial era a combinação aqui pelo lado esquerdo dos garotos aí que entrou no segundo tempo na verdade o Wesley ainda no final do primeiro mas Gabriel Silva e Wesley boa jogada pela esquerda tita corte providencial do zagueirão do São Paulo escanteio é o último o último recurso do nosso querido Guilherme foi metê-la pra linha de fundo escanteio Guvec cobra Romano é ele de perna esquerda vai fazer aberto esse escanteio Romano é o lateral que tá de volta o Davi Farina fez o levantamento o D'Agostini subiu acabou testando e a bola passou à esquerda aí do goleiro Nicolas é mais uma que o D'Agostini ganha lá no alto hein Tita essa aí passou próximo do Nicolas que apenas conferiu por muito muito pouco aí o Guvec não abre o placar é uma bela testada do D'Agostini mas sem direção ela saiu caprichosamente pra linha de fundo zero a zero no placar meu caro Chimento D'Alanhó como é que tá acompanhando os primeiros dezessete jogados aí de partida você comentava aí de atuações individuais mas depois de tomar um calor aí da equipe do São Paulo com dois contra-ataques o Vec agora criou oportunidades e melhorou na partida hein Chimento acabou dando duas duas dois contra-ataques pra equipe do São Paulo e agora a gente parece que retomou o domínio da partida eu tô muito curioso pra ver o Gabriel Silva jogar conversei particularmente com o Generosa um grito que veio do Flamengo da base do Flamengo e até o Generosa comentou comigo que veio o pessoal do Flamengo junto acompanhar o guri pro guri não se perder não ir no Bardernay não tomar uma cana em volta mudou o São Paulo aí Tiaguinho tem muita bola é só guiar a cabeça dele pra carreira dele diz que tem muito futuro o Nato troca vai vir levantamento pra daqui a pouquinho tu confirma olha o São Paulo levantamento vai marcar o Guilherme mas já tá marcado aí regularidade é o levantamento desse que entrou meu caro Tiaguinho é o camisa número 21 de nome Fred Fred o Fred vai te pegar saiu o Marlon camisa 7 saiu o Marlon o Fred levantou pra área o Guilherme tava fechando não conseguiu o toque mas tava adiantado é o bandeira tava marcando irregularidade é mas não sei se o juiz confirmou tem que pegar o vídeo né meu caro tem que ver com o árbitro de vídeo que tá aqui fora do Lafarilheira tá aqui na Marsul dentro do container é o pego tá aí com todos os monitores então daqui a pouco vem essa informação se tava mesmo ou não mas ele já tinha levantado o guardanapo dele tá certo 18 e meio jogados aí dessa etapa final 0x0 VEC São Paulo é você curtindo a extraviada esportiva que tem um super apoio de erva mate cristalina e também posto perac Brunoni Tintas também tá conosco aí nesta noite aí de sexta-feira curtindo mais um amistoso preparatório aí do Veranópolis olha o VEC é pela direita Matione fez o cruzamento Wesley vai marcar Nicolás Nicolás coleirão do São Paulo que defesa meu querido Tita jogada em velocidade lá pela direita o Matione cruzou na boa o Wesley fechou no primeiro pau e olha quase que ela escapa do Nicolás bela defesa do goleiro do São Paulo evitando aí o gol do Pentacolor uma bela jogada do ataque do Veranópolis chegando no Wesley camisa 17 ele um toque sutil mas o goleiro do o Nicolás do time do São Paulo foi muito esperto e segurou ela com firmeza zero a zero no placar até Badalote quem sabe da grande chance do lado do Pentacolor desperdiçado o Wesley por muito pouco aí acabando marcando o gol da abertura aí do placar jogada em velocidade pela direita lá hein meu caro Badalote jogada grimista como como o Ximento tinha chamado a atenção antes do vai mudar o VEC dos ataques pelo lado direito do VEC agora foi uma bela jogada começou com o Jair acho né o que tá chegando bastante na frente tô gostando da atuação do Jair e a combinação Wesley e Matione também quase saiu o gol bela jogada o ataque pela direita anota aí Renato vai lá Tito agora o VEC vai 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 o goleiro o camisa 12 Anderson o camisa 13 Vinícius o camisa 14 Jadson Silva calma aí e o camisa 16 Rodrigo calma aí meu querido calma aí 13 é Bov 14 é Jadson 13 é Bov 14 é Jadson e 16 é Rodrigo vai entrar no time não sei quem faz isso aí vamos aguardar tá certo 16 é Rodrigo são várias alterações vai mexendo vai mexendo aí o técnico Julinho Camargo são várias alterações aí na partida várias alterações da equipe Toferanópolis faz agora faz quatro né faz quatro de uma vez só o Anderson que já era goleiro reserva ano passado ano passado esse ano e o Jadson também já era do grupo Jadson tá entrando acredito aqui pela esquerda no lugar do Romano o Léo D'Agostini também tá saindo zagueirão Rodrigo né 16 né tá lá na zaga é ele mesmo camisa 16 é Rodrigão e o Vinícius Bove logicamente também tá lá no lugar do Matione é o sistema defensivo na verdade do Veranópolis que agora é mudado né equipe o sistema defensivo pelo menos pelo que tá mostrando aí nos primeiros trabalhos nas primeiras movimentações aí o sistema defensivo reserva da equipe do Julinho Camargo que agora acaba fazendo a troca o grande Julinho Camargo lá vem o jogador que é Fabrício Fabrício que é o capitão no Vec agora coloca a bola pro Tales Cunha tabela com o Tales Cunha Thiago Machado acaba colocando o corpo pra frente limpa a jogada segundo ar da partida bola recuada aí pro Guilherme Guilherme afasta deu um balão lá na frente Rodrigo de cabeça coloca no chão aí o jogador que é Jair Jair limpa a jogada coloca atrás pro Rodrigão Rodrigão pro Fabrício Fabrício recuou a bola pro Rafael Bonfim Bonfim para o Jair Jair domina de perna direita busca a frente com o Tales Cunha Tales Cunha tabelou com o Jair boa jogada quem sabe agora olha o Jair colocou na frente pro Wesley Guilherme Guilherme fiz o corte providencial Tita porque o Wesley ia sair na cara do gol olha e tudo começou com o Jair começou aqui atrás com o Jair roubaram de bola muito, muito pouco Wesley não sai ele o goleiro Tita esse não é o pé providencial do nosso vovô Guilherme com certeza o Veranobis abriu pra cá Guilherme né lá vem o Camisa 10 Tales lá pro pagode do São Paulo é o Tales é o Tales irmão do Thiago de toda a galera olha ali o cruzamento pra área Jadson descabeça acaba afastando a defesa do São Paulo volta pro Gabriel Silva jogando individual pra cima do Thiago Machado Gabriel colocou na área muito forte a bola acaba passando pelo zagueiro Rafael Bonfim e cê perdeu aí nos seus pés Tita é um cruzamento muito com o Forte a bola vem aqui vem pra quem quem é que vem fazer o lateral aqui Tita ele ele Wanderson Pico é o Pico sentiu o peso da bola aí Tita ou não é tava mais ou menos dentro daquilo que eu jogava lá em Vila Azul no satélite tá bom então tá bom então tá bom explica pro pessoal do Rio Grande o que seria Vila Azul e satélite é pois é né lá é contigo né tá lá Tita olha o satélite o satélite foi uma das maiores equipes de Veranobis e Vila Azul foi a capital do município há muito tempo muito bem tá explicado fechou tá aí tá aí pro pessoal do Rio Grande que não conhece alteração por favor conheça a Vila Azul e também o satélite fala Tiaguinho entrando o 13 Falcão e o 17 Renato olha ali é bom esse rapaz deve ser bom os dois ídolos saiu o Pico e o outro eu não consigo ver ainda camisa número 13 Falcão então saiu do futsal saiu das quadras e agora tá vestindo a camisa do São Paulo do Rio Grande isso aí hoje é Anderson e também o meu chará né o Renatão com a camisa número 17 o Vec mudou todo o sistema defensivo né é mudou tudo e agora com todas as alterações aí não é muito bacana pra gente né pra mim é legal tá mais complicado mas vamos lá vamos lá porque tá jogados 24 24 de partida meu caro Ximento Dallagnol como é que tá analisando aí agora com diversas mudanças né quando o Vernópolis parecia que tinha emplacado aí um joguinho um pouquinho mais consistente criado oportunidades a equipe do São Paulo vai se defendendo aí com é o Gabriel Silva da equipe do Vec invadiu olha o Gabriel tentava assistência corta a defesa do São Paulo e aí o Fabrício chega com tudo chutando até a mãe do Badain tá tomando amarelo e levou amarelinho siga lá pelota é amarelo pro Fabrício enxergou forte mas meu caro Ximento fala um pouquinho aí da equipe do Veranópolis o que tá te agradando e o que não está te agradando não vejo nada e o que vejo não me agrada já dizia Tiaguinho Moraes mas é um gênio não compreendido esse cara cara a realidade como tu comentou agora há pouco pro negador pro comentarista agora todas essas mudanças acabam atrapalhando um pouco mas pro Julinho é hora de fazer todos esses testes e ver com quem ele pode realmente contar no campeonato cara como eu comentei antes o menino do Flamengo tu viu que ele o pé é liso vai pra cima o general já havia comentado que nos treinos também não tem medo de pancada vai pra cima se bater pega a bola cobra a falta e segue o jogo o nosso amigo Roedo achando que o Vinícius Júnior é o cara é de repente o vice campeão do mundo esse ano contratou o Pia errado o Pia tem bola mas cara como a gente comentou no intervalo eu continuo com a mesma impressão tô gostando do Veranópolis eu acho que hoje não é hora de tomar impressão como resultado ou enfim parte física hoje tu não pode levar muito em conta mas o Veranópolis tem bastante qualidade e eu achei bastante rápido no meio de campo gostei o Jair e o Piazinho é um bom de bola pelo menos a primeira impressão que eu tive dele hoje muito pouco passe forte na marcação o Pia tem futuro Renato que legal é um dos poucos que sobrou do time que começou o jogo acho que é só o Jair e o Tales Cunha fisicamente vem se passando muito bem o Jair muito bem tanto é que há 5 meses atrás eu arrancava aqui criou a oportunidade claríssima para a equipe do Veranópolis ele apareceu lá na frente tem falta marcada pelo Demódio falta em cima do jogador Fabrício a falta que foi cometida pelo Ghegel é isso? isso o Ghegel cometeu a falta e agora entrando 15 Ricardo no São Paulo segura aí meu caro Chimento relaxa meu querido como é que é o camisa 15 Ricardo Chimento está atrapando a câmera ali é o Chimento é sacanagem não quer deixar o Astro aparecer desculpa é o Ricardo então é mais uma alteração aí na equipe do São Paulo tu consegue escalar essa equipe do São Paulo que está em campo agora aí meu caro Thiaguinho Moraes consegue ou não tem dois minutos meu querido dois minutos tu pensa para vê aí a equipe que está agora escalada aí pelo técnico é só para a renda ver a cara né vagabundo não 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 é para mim é para mim me conscientizar vai mudar o VEC também segura Tita segura que é muita mudança eu já não aguento mais rapaz segura aí Thiaguinho dois minutinhos aí faz o time no São Paulo para passar para a galera de Rio Grande tá já faço agora tem mais uma alteração o meu irmão gêmeo Labarte está entrando e não vi quem saiu Labarte de número dezoito de número dezoito Labarte mais uma alteração na equipe do São Paulo no verão não apresentou o Quentita é o dezenove né é o dezenove é o Matheus dezenove é o Matheus Lagoa Matheus Lagoa Matheus Lagoa que esteve aqui também em dois mil e dezessete inclusive era utilizado pelo Thiago Nunes em diversos jogos né da Badalote está aí de volta aí ao VEC Matheus que era da base né exatamente da base do Veranópolis o garoto Matheus Lagoa velocista jogador que no São Paulo saiu camisa 3 o Guilherme vai mudando né vai mudando toda a equipe tanto o Julinho Camargo quanto o técnico Cláudio conseguiu aí escalar a equipe do São Paulo Thiaguinho mais ou menos né tem o Nicolas o Thiago Machado tá bom o Nicolas o Thiago Machado a zaga é composta aí pelo 14 e o 15 o 14 que é o Marcelo e o 15 que é o Ricardo aí tem o Falcão que entrou no lugar do Pico tá certo tem o Labarte que entrou agora o Feijão o Fred e o Ghegel lá na frente e o Ghegel e o ataque e o ataque é Ghegel e Fred aí tem o Ghegel tá vestindo duas camisas mas faz parte vamos lá com o verão nosso olha o Gabriel é o Gabriel olha o Gabriel o Silvio fazendo jogada aqui pela esquerda tá encarando a marcação pedalou uma duas, três, quatro dezessete vezes fez o toca traz pro Jadson Jadson colocou pro Wesley Wesley tentou a casquinha acaba afastando aí a defesa do São Paulo com o jogador Renato meu querido Tita Sangale é liso rapazinho é enchimento tinha razão é ele é liso sim mas mudou tudo ali mudou todos os dois times praticamente não tem mais a cara do primeiro tempo não tem mais a cara do primeiro tempo eu não tenho mais o nome dos caras aqui que tô mais perdido que o Mulanguinho que tava aqui embaixo da gente tu vê que ele tava também você perdeu é o Marcelo é o zagueirão da equipe do São Paulo jogados agora 29 tem mais participação aí de ouvinte como é que tá a galera do Rio Grande como é que tá eu não consigo olhar agora senão eu não filmo tá certo então nem filma nem filma acho que sim acho que sim deixa assim como tá e vamos atualizar a galera pra dar um respiro aqui pro rapazinho enquanto o Daba Dalotti como é que tá analisando aí a equipe do São Paulo e também do Feranópolis meu querido porque com todas as modificações aquele padrão que havia sido constituído muda completamente pois é cara as duas equipes mudaram muito é hora de fazer o teste né não dá nem pra pra querer reclamar talvez o pessoal que vem no campo quer ver gol e não quer tanta substituição mas agora é hora de de ver quem que tem capacidade de poder jogar e mesmo com as mudanças cara acho que não mudou tanto o ritmo do jogo o ritmo continua bom o Vec continua um pouco melhor na partida chega bem no ataque só pega um pouquinho na hora de finalizar o São Paulo acho que perdeu um pouquinho de qualidade com as mudanças e não tá mais conseguindo tanto chegar no no gol do Vec mesmo com toda a mudança que o Vec teve na defesa aí também acho que tá tá segurando firme até agora tá tá tranquilo mas tá com um cara de 0 a 0 esse jogo e lá vai o camisa 18 o Jean no Veranópolis Jean também é da base né Jean não é o Frata não né acho que não é o Jean muito bem camisa camisa 18 18 18 18 para o Jean quem seria esse Jean aí Badalocchi o Jean junto com o Matheus também já jogou na base ah garoto da base é isso garoto da base tá certo olha o Vec com o Ari 31 jogados por elevação pro Wesley dentro da área olha o Wesley tentava jogada individual mas acabou fazendo já houve uma falta houve falta aí houve falta não acho que ele tá levantando o seu guardanã pra modificar né Tita vai ter escanteio exatamente conclua então Tita conta aí um belo ataque do Veranópolis trocando as peças mas mantendo o foco tá certo Thales Cunha um dos titulares um dos jogadores que iniciou pelo Veranópolis saiu olha o cruzamento lado da direita fechava o Jadson corta a defesa da equipe do São Paulo mas ela volta pro Gabriel Silva é o Gabriel pela esquerda tem dois marcando o rapazinho tem dois ele ia levando a bola na verdade na sorte mas cortou a equipe do São Paulo mas ela volta pro Jadson que deu uma ajuda aqui pelo lado esquerdo é o Jadson tentava a finta em cima do jogador que é o Marcelo que é o Marcelo colocou a bola pra lateral o próprio Jadson cobra coloca na frente o Jadson é a primeira participação aí do Jean é o Jean conseguiu o que? conseguiu nada rapaz pedia escanteio pedia toque saiu com bola e tudo o juiz marcou tiro de meta lá trocou mais dois três do São Paulo dois do São Paulo mais dois entrou dezesseis Pedro que não é o Jeromel né e nem o Rocha e nem o Rocha e o dezenove Alex e quase engoliu um mosquito agora que maravilha que maravilha ai ai dezenove Alex não é o Pedro lá do Eba também né não é esse rapaz aí também tá certo agora sim agora trocou todo mundo agora sim saiu quatro agora trocou tudo agora trocou tudo tinha só dois cara tinha só dois jogadores aí eu vi saindo aqui o quatro e daqui a pouco vai passar o outro peliculado aqui eu vou te dizer quem é que barbaridade tá certo olha lá rapaz tem um braço na cara Tiaguinho e é do zagueirão Rodrigo hein é do zagueirão Rodrigo é em cima do Ghegel o Ghegel tentava o Ghegel tentava a jogada individual e aí o Rodrigão parou o homenzinho aí derrubando ele falta aqui pela esquerda pra equipe do São Paulo de Rio Grande e pelo jeito vai o camisa vinte e um pra cobrança o Fred saiu do São Paulo também o camisa dois Tiago Machado mas fica tranquilo fica tranquilo porque saiu todo mundo da equipe do São Paulo todos os titulares o mundo não é tudo eu aqui na minha cadeia não tenho mais nada tudo riscado não tem mais lugar pra escrever quem entrou terminei olha a bola jogada pra área mas ela foi muito forte acabou apenas tocando aqui no jogador do São Paulo sem perigo nenhum Tiaguinho Moraes conta pra galera do Rio Grande o que só você viu eu vi que o Fred cruzou essa bola a bola passou por todo mundo alguém desviou que eu não consegui enxergar daqui a bola acabou saindo tiro de meta já cobrado pela equipe pentacolor trinta e três e meio trinta e três e meio jogados aí da etapa final tá zero pro VEC zero também pra equipe de São Paulo do Rio Grande ótica visual erva mate cristalina teresim para o mundo e também tem voar uma construtora incorporadora é o super apoios aqui da nossa extraviada esportiva desta sexta-feira conferindo aí mais um amistoso mais uma preparação aí pro Campeonato Gaúcho de dois mil e dezoito que tá chegando tá se aproximando já vem o VEC com o jogador que é Gabriel Silva ele recuou a bola pro Jean camisa dezoito Jean é o Jeanzinho aí do Prato é o Jean Correa na verdade esse rapaz aí né jogada pro Fabrício Fabrício pro Rodrigão zagueiro da equipe do VEC ele abre lá na direita pro Rafael Bonfim Rafael Bonfim e também o Jair né se não tô enganado são os únicos titulares do VEC que estão em campo nesse momento confere apesar dos meus problemas oftalmológicos daqui enxergando é só esses dois que permanecem acho que sim acho que sim é só o zagueiro o Rafael Bonfim também o volante Jair enquanto na equipe do São Paulo mudou todo mundo né mudou todo mundo menos o goleiro Nicolas acho que sim é o goleiro Nicolas que não entrou né não entrou não saiu e o Paulista quem? Paulista quem que é Paulista? é o que jogou aqui no VEC até né você ainda não tava na escalação não não mas peraí tava é o 23 não mas o 23 entrou acho que entrou né tu nem me passou o 23 veio uma bagunça que tá isso aí é torcendo os no China tá uma bagunça cara tá uma bagunça peraí pro mosquito escrever aí eu já engolhi ele o mosquito entrou no olho pelo jeito 23 Paulista então isso aí jogou aqui no VEC em 2015 tá certo o 23 Paulista não tem ninguém só o goleiro Nicolas no São Paulo o restante dos jogadores de linha todos modificados aí pelo técnico Clayton reitero repito somente dois jogadores do Veranópolis em campo o Dabba Dalotti Jair elogiado aqui pelo Chimento jogador da base do Internacional o que que dá pra falar desse garotinho aí pelo menos hoje a apresentação foi bastante agradável é eu tinha acompanhado ele como eu disse um pouco na base do Inter né depois que ele jogou no Boa aí eu acabei não acompanhando tanto mas a primeira amostra aqui do primeiro amistoso o cara tá tá dominando meio campo cara me pareceu muito interessante esse jogador e olha que se ele manter esse nível aí vai ser provavelmente um dos jogadores mais importantes do Vec no campeonato gaúcho Chimento Dalanhó atacante aí o Wesley que entrou aí no final do primeiro tempo no lugar do do lecionado William e também o Felipe Mattione que criou a boa oportunidade inclusive com a combinação com o Wesley quase quase o Vec abriu o marcador o que que dá pra falar desses dois garotos aí que iniciaram lá na base do Tricolor o Chimento cara eu acredito que com o treinamento com o entrosamento com a equipe aí meu vai render o troço aí e eu gostei bastante do pezinho do Flamengo o pé é liso não tem medo de pancada que nem o Generosa tinha comentado comigo aí vamos ver cara e eu realmente o gurizinho no meio da base do Inter aí também tem bola no pé cara com o entrosamento a parte física do Rogerinho com o Tales Cunha eu acredito que o meio de campo do Veranovas vai dar bons frutos esse ano Nato inclusive já está atrapalhando o Nato que o Fabrício que entrou no lugar do Eduardo entrou muito bem também está com a abraçadeira nesse momento acho que a gente fez um bom jogo cara a partir do momento que entrou no jogo tá certo trovei a equipe do São Paulo com o Ricardo é o zagueiro aí da equipe do São Paulo o que foi? São Paulo tem mais uma alteração vai entrar agora é que eles mudaram as camisas agora vai entrar o 10 que faltava entrar que é o o Fred agora o Fred vai entrar quem estava atuando com a camisa do Fred era o Paulista mas que barba agora ele vai entrar com a 10 não, não, não aí tu quer que o mosquito é o que me atrapalha não é só o mosquito e a 10 quem estava usando era o Diogo o pessoal de Rio Grande nesse exato momento agora sim que se eles estavam acompanhando eles deixaram de acompanhar por completo agora camisa 10 entrou nas 3 veja eu acho que sim acho que sim mudou uns 4 5 nomes camisa 10 aí eu tô sabendo de um e olha lá e aí o pobre coitado do repórter aqui leva mijada não, mijada não mijada tu não leva apesar que tu levar mijada é normal mas isso aí resolvemos depois fica tranquilo então confirma confirma a informação meu caro Tiaguinho então camisa número 21 21 é o paulista certo? isso 21 é paulista e o 10 é o Fred é o Fred é isso aí e fechou né a última movimentação a última operação foi pra Fred só faltou o Medina o goleiro que acho que nem vai entrar Medina é o goleiro que acho que nem vai entrar até porque nós temos aí 38 38 tem falta marcada e o Gabriel Silva é mais uma jogada individual meu caro Chimento o rapaz colocou ele aqui no alambrado pancada pior mais uma que o Peatom mas amarelo pra quem Chimento? eu não vi aí que tá mas saiu né como é que eu vou saber se o camisa 10 jogou com 6 nomes? é aí que tá o camisa 10 jamais saberei quem tomou amarelo foi o 1 de verde diria meu pai tá certo abraço pro Nelson manda abraço pra ele meu querido tá curtindo aí o teu pai curtindo a nossa extraviada curtindo aí no Facebook inclusive não Facebook não meu pai tá no Orkut ele tá acompanhando o jogo abraço velho não o pai o pai ele tem muito dos meus gostos futebolísticos assim ele que me incentiva ele gosta muito do Veranópolis ficou feliz que a gente ia transmitir o jogo que ele não ia ver porque ele não tem Facebook mas ele ia escutar de repente ele tá dormindo agora né o cofone no ouvido mas ele pode tá dormindo essas horas pode assistir no Youtube depois também vai ser postado o vídeo tá certo no canal acessa o Youtube ou não acessa acessa tem o canal Nelson viu Nato o Nato tem o ouvinte Bernardo aqui confirmando que o cartão amarelo foi pro número 15 do São Paulo então tu confirma o nome dele é Ricardo né o Ricardão não é aquele que você está pensando né até porque é cedo ainda né é tá chegando às 10 da noite meu querido mas é o Ricardão tá tomando o cartão amarelo e o Fabrício agora chega chutando mas que de repente não é o Ricardo né eles podem trocar de camisa e o Thiaguinho não viu é porque o Fred e o Paulista né já viu né mas valeu valeu meu cara e aí é minha né é o Chimento que falou mas vamos lá vamos lá com São Paulo tem jogo ainda 39 e meio quase 40 vamos pra reta final do jogo cara tem que sair um golzinho de um lado do outro se for pro Veranópolis melhor aqui pro pessoal ou se for pro São Paulo melhor pra galera do Rio Grande que tá curtindo aí a nossa extraviada né o Ricardo fez o a cobrança lateral buscava a jogada aí no ataque corta a defesa da equipe do Veranópolis o Fabrício limpou a jogada lá pro Vinícius Bov pela direita é o Bov que ano passado ano passado não esse ano foi titular da lateral e agora tem o Felipe Matione né pelo menos no início como lateral direito titular da equipe do Julinho Camargo aí o Jadson tentou a ligação direta lá pro Wesley olha o Wesley pintou o marcador mais um Wesley vai pintar o terceiro pela jogada dividou o corta a equipe do São Paulo ia fazendo aí meu querido um sarandeio o jogador Wesley no último lance aí o corte providencial da defesa do São Paulo nós diria que na colônia ele fez tava fazendo um salcedo aí na zaga do do São Paulo mas felizmente apareceu um sapatão aí que tirou acabou com o carnaval do Wesley é acabou com o carnaval do Wesley é verdade é verdade se eu não tô enganado se eu não tô enganado é o camisa 17 meu chará tá meio chamado aí de Renato olha a equipe do São Paulo jogada lá na frente agora sim tentava o Fred agora é certo é o Fred esse aí é o Fred fiquem tranquilos ora ele corta a equipe do Veranópolis mas volta pro São Paulo acaba dominando lá atrás aí o jogador que é o Marcelo recopre o Nicolas o Nicolas colocou lá na esquerda domina no peito o jogador do São Paulo coloca no chão e vai trabalhar com mais tranquilidade a bola é soltada mais atrás aí pro zagueirão Marcelo Marcelo joga aqui pro lado direito com o Ricardo é o Ricardo que solta a bola é pro Labarte é o Labarte domina a bola no seu campo defensivo tentou a ligação direta pro Guiguel olha o Guiguel o zagueiro o Rodrigão puxou a camisa dele tá marcada a falta e é perigosíssima aí pro gol do Anderson meu caro Tiaguinho e pode pintar cartãozinho hein é foi na meia lua o Rodrigo puxou o Guiguel ele acabou caindo não sei se ele caiu não vi direito mas a falta é na meia lua frontal o gol do Veranópolis muito perigosa essa falta muito perigosa tem 3, 4 jogadores aí pra cobrança se tiver um canhotinho bom aí é perigoso 4 jogadores aí pra cobrança eu percebo por ali percebo por ali ele Paulista 21 mas ali seria pro Anderson Pico saiu ficou só o camisa número 19 também chamaram de Alex e o 16 que tem o nome de Pedro é o Pedro parece que é ele foi ele que ajeitou a bola ficou só ele é o Pedro e pela posição vai sentar vai vir perigo pro gol do Anderson olha o Pedro bateu a bola passa por baixo da barragem corta o jogador Fabrício afasta o perigo pra equipe do Veranópolis mas volta pro São Paulo com o Labarte Labarte joga aqui na direita pro Pedro joga aqui na direita pro Pedro tem marcação de 2 Fabrício é carrapato meu querido tentava jogar a ligação direta lá pra área corta o jogador Rafael Bonfim da equipe do Veranópolis é apenas arremesso lateral aqui pelo lado direito aqui pelo lado direito vai cobrar o arremesso lateral a equipe do São Paulo 43 jogados 43 supermercados Fra Sul velagem estofados e móveis personalizados tem lateral a equipe do São Paulo é a equipe visitante que tá em cima nessa rota final buscando aí o seu gol pra ganhar uma moralzinha nessa preparação aí pro Galchão 2018 tá 0x0 é Vec e São Paulo que que o Veranópolis pode fazer meu caro o Debadalotti o São Paulo aí tomou agora um pouquinho mais as rédeas da partida meu querido é o Vec tá jogando agora com os dois garotos mais avançados aí o Jean, o Matheus e ainda com o Wesley mas perdeu um pouquinho do ímpeto né cara não tá mais indo pra cima quem começou a jogar agora foi o São Paulo eu ainda acho que tá com cara de 0x0 esse jogo aí só se o Vec fizer um contra-ataque aí que até então a defesa tá segura daqui a pouquinho o Gimento fala olha a equipe do São Paulo sobrou boa aqui pro Pedro vai marcar o gol o Pedro Finto o Jadson o Pedro de perna esquerda bateu em cima do Fabrício corte providencial mas tá jogando em 12 3 a equipe do São Paulo hein Tiaguinho tá em cima a equipe visitante Tiaguinho é chegou fácil agora o São Paulo né e lá do outro lado o Pedro foi pra um lado foi pro outro fez o corte aí o Fabrício fez o corte providencial afastando essa bola da área do Veranópolis 44 o Chimento com apenas o Jair e o Rafael Bonfim dois titulares na equipe do Veranópolis e apenas o Nicolas goleiro do São Paulo dá pra se dizer que as reservas do São Paulo são superiores aos reservas do Veranópolis? não necessariamente né porque tu não conhece como o Julinho tava treinando o time como é que ele quis fazer o esquema com as reservas mas cara tudo vale pra teste agora é hora como eu comentei antes o resultado pra mim não vale muito hoje como o Derre também comentou né o pessoal quer vir pro campo e ver gol quer ver vitória eu o cara o entrosamento agora o Julinho tem que treinar fazer jogadas e ver realmente com quem que ele pode contar na hora do pega pra capar que na hora do jogo tu não vai poder se mexer 12 né então tu vai só com 3 caras que tu vai ter confiança realmente no banco 44 e 50 já olhou pro cronômetro o senhor Demódio Wagner tem arremesso lateral o São Paulo vai vir bola pra área quem sabe a última chance da partida e é do São Paulo se segura a Ivec olha a bola alçada pra área corta o jogador da equipe do Veranópolis que é o zagueirão Rodrigo é o Rodrigo afastou a bola vem a equipe do São Paulo tentava jogada na frente mas a pita arbitragem não tem tempo pra mais nada termina a partida aqui no estádio Antônio Davi Farino no La Farineira zero Vec zero também para o São Paulo Tita e Tiaguinho com vocês aí a reportagem dentro do gramado aí pra esse empate sem gols no amistoso preparatório para o Galchão 2018 vamos lá galerinha vamos lá dá aquele piquezinho Tiaguinho e Tita que tal os dois pançudo Alô som som Tiaguinho tropeçou né como tu pode ver tá no chão né cara que tropeçou rapaz tô indo atrás aqui do meu irmão gêmeo aqui o Labarte e esse segundo tempo deu pra pra dar uma corridinha aí pra essa preparação pro Galchão satisfação imensa primeiro eu vi que eu sou parecido contigo pô bonito então o primeiro o primeiro confronto aí no nível de Galchão acho que é importante fizemos bastante movimentações aí que treinamos na semana e o professor Clayton aí vem colocando o trabalho dele em prática e ficamos felizes aí em poder fazer esse bom primeiro primeiro confronto aí com uma equipe que com certeza vai fazer um bom campeonato que é o Veranópolis desejo sucesso aí pra vocês aí que estão na transmissão e sucesso pra equipe também obrigado isso aí Labarte falando por aqui Nato ai tô aqui com o Gabriel Gabriel esse primeiro amistoso com o cheiro de campeonato gaúcho até por ser o São Paulo de Rio Grande como é que você se sentiu nesse primeiro amistoso de 0 a 0 eu ainda tô eu me senti bem me senti bem um pouco preso o campo eu não tô acostumado tô acostumado com o campo mais liso lá no Rio mas eu tô me soltando aos poucos tô me soltando aos poucos e eu tenho certeza que eu vou crescer e vou ajudar a equipe porque eu acredito muito em mim valeu esse é o Camisa 20 Gabriel vai daí Tiaguinho Tiaguinho não tá mais não tá mais lugar nenhum cara Tiaguinho a movimentação foi boa deu pra pra ver bastante coisa boa desses treinos mas a gente sabe que tem que melhorar bastante sabemos que tem que pegar muita coisa que o professor tá passando pra gente mas com certeza a gente vai chegar no ponto que o professor quer pra estrear bem no gauchão valeu isso Camisa 10 Tales Cunha beleza deixa eu ver se eu chego aqui mais alguém chega no Eduardinho o Eduardinho tá posando pra foto aí com a galera aí o Eduardinho que saiu mais cedo sai na foto junto agora não dá agora vou deixar assim deixa eles baterem mas chega aqui no Eduardinho Eduardinho você saiu até cedo do jogo até por um desforço muscular explica pro ouvinte da estúdio aí o que que aconteceu e como é que você viu esse primeiro jogo com gosto de campeonato gaúcho não é os testes fortes né os amistosos é feito pra isso pra corrigir os erros há exemplos também esse ano onde começamos não fazendo amistosos muitos assim com muitas pressões de gols e tal mas durante o campeonato conseguimos fazer uma boa campanha então acho que a gente tá pegando ainda o trabalho do Julinho a gente vem entendendo cada jogo a gente vem evoluindo um pouco eu tenho certeza que a nossa principal preocupação é a nossa estreia contra o Inter eu tava vendo e a galera tava comentando lá da cabine também um meio campo rápido desse ano né mais rápido do que do ano anterior não meio campo rápido mas o time leve mas tem que ter um entendimento também se a gente tiver um entendimento que o Julinho nos passa aí que a comissão nos passa Sananduva nos passa eu tenho certeza que a gente pode em primeiro lugar manter a equipe na primeira divisão e depois conseguir algo mais e esse teu desconforto muscular simplesmente faz parte da preparação ou você acha que é preocupante? eu senti quanto o Grêmio na arena esse ano acabei sentindo a mesma lesão então acho que eu resolvi parar pra não forçar até porque a nossa principal preocupação é o jogo contra o Inter então a gente tem que estar bem agora procurar tratar pra que na amistosa contra o Caxias a gente possa estar cem por cento valeu obrigado Eduardinho e boa recuperação valeu obrigado esse o grande camisa sete do VEC Eduardinho Renatinho tá certo valeu valeu Tita fazendo aí o trabalho de reportagem pra esse empate cem gols zero a zero meu caro Chimento faz um rescado aí meu querido pros nossos ouvintes pra galera que tá curtindo ainda que chegou na parte final que viu pouca coisa que não viram a gente contar nada do que aconteceu aí especialmente nesse segundo tempo dá só um minuto aqui que vamos ver o que o Rafael Bonfim tá falando aqui muito sérios a gente tá trabalhando pra formar uma equipe forte pra gente tá fazendo um grande campeonato pra pra gente tá dando alegria pro torcedor pro segundo semestre também a gente vir se empregar melhor né agora esse o camisa três Rafael Bonfim agora sim vai daí Renato bom Renato como tu comentou antes segundo tempo cara na realidade é pra ter pouca noção né equipe muito modificada apesar que tu como eu comentei antes tu pode ver alguém que vai te servir e vai ser bem útil durante o campeonato né e como o Eduardinho falou cara é um cara que conhece muito a tradição da equipe já o que realmente importa meu hoje não era o resultado era como a equipe ia se portar a equipe a parte física e algumas parte de entrosamento o que importa realmente a partir do dia 18 ou 19 de janeiro 19 até contra o Internacional lá em Porto Alegre e tu viu o que ele comentou né que o que realmente o primeiro o primeiro objetivo do Veranópolis é você manter na primeira divisão ele como ele conhece a trajetória da equipe as as limitações enfim que o clube tem Fala fala Tita tá seguindo tô aqui com nosso amigo tô aqui com nosso amigo Tampinha Tampinha boa noite prazer conversar contigo mais uma vez né que a gente tá voltando as atividades aqui no campeonato né no Gabuchão 2017 e pedi pro Tampinha o que que você viu desse teste mais forte do Veranópolis que foi hoje quando São Paulo jogando também é um adversário né é importante vamos jogar na penúltima rodada com eles né podemos estar decidindo muita coisa até lá né e foi 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 muito bom né eu acho que por ser o primeiro amistoso mais forte né pegamos uma equipe que que não se acovardou fez uma marcação alta a gente teve um pouquinho de dificuldade no início do jogo né até porque não se esperava uma marcação alta fazendo um jogo amistoso mas a equipe foi dentro do jogo crescendo isso que é o mais importante né eu acho que fizemos fizemos um bom jogo eu eu vi muita coisa boa no nosso time né cometemos alguns erros mas a gente tem um mês inteiro pra trabalhar pra pra ajustar onde a gente errou né e procurar melhorar também ofensivamente pra que a gente possa fazer os gols eu também posso dizer o seguinte pra dizer pro ouvinte da estúdio assim o grupo do Veranópolis é esse mesmo ou tem ainda alguma coisa pra chegar ou coisa assim parecida nós temos um jogador já contratado que deve se apresentar no dia vinte e dois né no amistoso de sexta-feira deve se apresentar não podemos divulgar porque ainda tem um contrato vigente mas mas está contratado né e a gente vai ficar atento ao mercado também não adianta ficar enchendo entupindo o grupo aí sem necessidade eu acho que a gente vai ver se tiver que vir alguém tem que ser a nível de titularidade e se não esse grupo eu acho que temos aí mais três amistosos pra fazer e eu tenho certeza absoluta que a equipe vai estar redondinha pro início do campeonato a gente viu um meio campo rápido um time mais leve mais solto essa é a ideia da direção da comissão técnica o essencial seria você ter um time todo rápido né mas com qualidade não basta ser rápido só né nós temos que ter alguém que pense que tenha qualidade e que possa fazer é um time praticamente todo ele desentrosado ainda né e nesses jogos que tu faz contra a equipe amadora nem sempre você consegue encontrar a melhor maneira de fugir de uma marcação porque se tornam tu não joga contra uma equipe competitiva com a mesma preparação física né me impressionei fisicamente com a equipe do São Paulo né a impressão até que eles estão no estágio um pouquinho mais avançado ou a característica desses jogadores de força mas eu acho que eles fizeram um jogo valendo pontos e nós jogamos um jogo amistoso a princípio digamos a equipe titular do Veranobles seria dá pra dizer assim tipo de 90% a equipe que começou o jogo é pode ser né o Julinho pode ter que responder isso mas é por aí eu acho que não tem nada definido ainda nós temos um grupo forte qualificado jogadores que chegaram essa semana né sem praticamente ter treinado né nós tínhamos esse jogo pra amanhã no sábado tivemos que mudar a programação acabamos tendo um dia e meio de folga agora o jogador será presente na segunda pela parte da manhã então mudou um pouquinho a preparação nós estávamos preparados pra jogar no sábado então foi feito alguns trabalhos fortes durante a semana mas a preparação do time não foi pra esse jogo e sim pra disputa do campeonato valeu Tampinha muito obrigado e boa sorte pra nós todos isso aí boa sorte pra nós eu acho que o Veranópolis fazendo uma boa campanha todos nós vamos estar de parabéns então vamos trabalhar sério pra que a gente possa representar bem Veranópolis no campeonato valeu esse o Dirceu Paulo Sala o nosso amigo Tampinha fechou fechou Tita maravilha agora sim Chimento Talanhol conclua agora desculpa eu perdi o retorno vamos fazer o que então faz parte faz parte cai da rede cara fiquei feliz com o primeiro grande amistoso do fim da temporada e tomara que o Veranópolis siga nesse caminho aí cara não sei se tem mais não sei se Nato daqui a pouco tem mais informações tem ainda jogadores pra compor o elenco né mas eu tava sem eu não tava escutando porco Dio eu não tava escutando Dio é o que eu ia ter passar agora segundo informações até porque acredito que eu vi ele porque eu não escutei ele eu só vi acredito que a grande maioria das equipes ainda vai vai trazer algum ou outro jogador pontual mas pelo que a gente percebe tá praticamente fechado o Veranópolis pelo que a gente viu fala Tita eu vou chegar aqui com o Julinho Camaro já tá conversando com a galera ele tava esperando ele na boca do túnel ele tá aqui no meio do campo conversando vamos ver o que ele tá falando era uma situação clara de gol lá no primeiro tempo a gente também teve uma mesa pro Tales a gente tem uma jogada aqui também de colocada pro Wesley que ele define ali o goleiro cata a bola então são situações que a gente que a gente vai criando assim como a equipe deles também criou duas, três situações de gol o nosso goleiro foi lendo eu acho que foi um jogo de igual pra igual onde as duas equipes mostraram algumas coisas boas e alguns defeitos naturais de quem tá fazendo a pré-temporada o que que dá pra esperar pra partida de sexta-feira contra o Caxias de evolução eu acredito que cada vez vai ter mais dificuldade a gente vai encontrar mais dificuldade a cada semana porque as outras equipes também vão melhorando eu acho que é um teste mais forte eu acho que o Caxias tá num nível um pouquinho acima da gente em questão de investimento em questão de uma série de coisas a gente tem aqui um número limitado de jogadores eles lá tem um elenco de mais de 30 jogadores contratados o aporte de Copa do Brasil de série D o aporte financeiro é diferente eu entendo que dupla Grenal dupla Caju Brasil de Pelotas e talvez o Novo Hamburgo que foi o campeão do ano passado são os clubes que devem iniciar um pouquinho acima de um segundo grupo que eu acho que é onde a gente tá que é onde se encontra também o São Paulo eu acho que esse jogo sim é um jogo de tamanhos iguais né mas eu gosto do enfrentamento que a gente vai ter na casa do adversário que teoricamente é um adversário que vai tá um pouco melhor que a gente vai nos trazer dificuldade e a gente vai trabalhar em cima disso porque são esses caminhos que eu quero ver pra saber por onde eu vou pra elevar o nosso nível né a gente tem que enxergar o nosso jogador uma coisa é tu ver ele no treino outra coisa é tu ver ele com a dificuldade de uma partida real de aquele clima de jogo e isso aí me dá os elementos que eu preciso pra poder orientá-los e sair pra uma melhor Obrigado Você espera por mais alguém pra poder fechar esse grupo conversou com a direção vai com isso como é que você viu e analisando em cima até desse início de trabalho Juninho Eu acho que a gente precisa sem sombra de dúvida de pelo menos mais dois jogadores pra mim tá muito claro um jogador deve se apresentar após o Natal tá bem encaminhado e eu tenho ainda um pedido pra que a gente busque pelo menos mais um jogador porque o elenco reduzido com o jogo quarto e domingo vai acabar tendo que utilizar jovens jogadores talvez jogadores que não estejam preparados pro tamanho dessa competição vocês sabem que é uma competição muito forte ela é muito difícil e cada ponto pode fazer diferença por acesso descenso e até mesmo por classificação Você falou de um grupo de equipes até por ter o ano inteiro pela própria grandeza das equipes agora o que dá pra esperar de campeonato e na própria sua ideia de grupo você pretende ter o esquema formado se é aquele esquema pra jogar tanto aqui como fora de casa ou daqui a pouco vai alternar essa questão tática conforme você falou da própria questão da característica do adversário Eu acho que a gente tem que saber fazer a leitura do jogo eu por exemplo a gente trabalhou hoje um 4-5-1 é uma ideia onde favorece o trabalho do William então a gente também tem que saber o que tu tem na mão a gente vai trabalhar 4-4-2 fazer o William correr diagonal toda hora se o que ele tem de bom é o papel de centroavante eu acho que a gente tem que ajustar a equipe também pra ele o Wesley já é um jogador que se encaixa nos dois sistemas mas o William até a qualidade dele ele fica mais perto do gol eu gosto mais assim então a gente trabalhou nessa ideia e depois no momento que o Clayton acaba colocando os três zagueiros nos trouxe essa dificuldade a gente acabou eu acabei adiantando o Tales pra fazer lado a lado com o Wesley passando pra 4-4-2 porque se enquadrava melhor no desenho que ele estava a gente marcava desse jeito e jogava com o Tales descendo pra jogar nas costas do meio pena que era um momento que o Tales já estava cansado a gente quando o Gabriel entrou naquele primeiro 5 minutos ali que o Gabriel entrou foi um momento que esquentou pra gente fazer o gol mas logo em seguida o Juba já teve que sair o próprio Tales e acabou a gente perdendo um pouco esse ímpeto faz parte desse desenho a gente tem que pensar em tudo eu não gosto de ter um desenho fixo nem um sistema pra casa ou pra fora eu gosto de ler o jogo e durante a semana eu procuro conversar muito com ele sobre isso é muito importante que a gente entenda o jogo pra que a gente possa mexer as pecinhas dentro do jogo pra que a gente possa buscar coisas melhores dentro da partida e quem sabe surpreender os caras a gente acabou fazendo isso em alguns momentos em outros não esse novo jogador que tá chegando após o Natal Julinho eu conversando com o Tampinho o Tampo não me disse quem é pra questão de ética até mas o Julinho pode dizer pra gente ele é defensor é meio campo ou atacante? não é um jogador a gente não é momento pra gente falar dele porque eu não gosto nem de falar porque como não é um negócio fechado é um jogador que daqui a pouco pode ir pro outro lado daqui a pouco a gente fala é um atacante daqui a pouco o cara não vem aqui no Veranópolis a gente tem quatro meses de trabalho a gente luta contra outros clubes que tem ano inteiro que tem então é muito difícil perdeu muitos nesse caminho não é muitos muitos jogadores bons jogadores jogadores que já bem rodados mas o que a gente vai fazer é a questão da família do cara do colégio das crianças dele é uma série de situações que a gente luta contra e a gente só tem a oferecer aqui o bom convívio da comunidade o quanto o pessoal recebe bem os jogadores o trabalho que a gente faz e a dedicação da direção de todo mundo então vamos esperar eu espero que dê certo muito obrigado Julinho Camargo essa é a coletiva do Julinho e eu daqui tô dizendo Renato e galera tchau fui até sexta-feira valeu 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 maravilha dá badalote rapidamente meu guri faz aí o rescaldo que te agradou que não te agradou aí nessa nessa movimentação aí nesse zero a zero entre Veranópolis e São Paulo meu querido badalote olha pra falar a verdade eu gostei bastante achei bem válido esse amistoso gostei da equipe mesmo dando uma uma decaída com todas as mudanças que teve né porque mudar oito ou nove jogadores não tem como tu manter o mesmo nível de atuação que tava tendo mas eu acho que não tem nada que não me agradou nada que desagradou hoje particularmente gostei gostei bastante de dois três jogadores aí do meio campo o Jair o próprio Fabrício que entrou no lugar do Eduardinho que a gente ficou meio sentido já que ele saiu machucado mas entrou muito bem e o Talescunho e o Rogerinho que dão muita movimentação muita rapidez a equipe do VEC no meio campo aí eu acho que caprichando faltou hoje faltou caprichar um pouquinho no ataque na última bola aí mas eu gostei bastante da atuação achei válida o São Paulo também tem um time bem interessante jogadores rodados não só no estado pelo Brasil inteiro também vai fazer um bom campeonato provavelmente então acho que valeu muito amistoso foi um acabou não saindo o gol mas foi um 0x0 não foi um 0x0 parado foi um 0x0 movimentado uma atuação legal e acho que tendência a melhorar semana que vem tem mais jogo talvez a gente esteja aqui comentando novamente mas eu tô analisando hoje acho que vem boas coisas pela frente aí para a equipe do VEC beleza beleza meu caro Badas obrigado aí a você ao Chimento do Dallagnon ao Tiaguinho Moraes ao Tita Sangale nosso diretor aí também o cara da técnica o Didio comandando o nosso vídeo aí para toda a galera curtindo a nossa extraviada é uma forma um pouquinho diferente irreverente aí de contar o futebol e com essa novidade aí o nosso vídeo a gente vai ficando por aqui aí nesta sexta 0 VEC 0 São Paulo em sexta que vem cinco da tarde tem VEC Caxias tem mais um Amistoso de Veranópolis aqui no La Farineira supermercados Frasul Belagio estofados imóveis personalizados ótica visual a Natura Transportes erva mate cristalina posto peraque voelma construtora e incorporadora e também tem Brunoni Tintas a gente fica por aqui